Opa, vamos lá, o pessoal está chegando aqui, boa tarde, sejam bem-vindos, vamos esperar todo mundo chegar, a gente procura sempre pontuar a questão da pontualidade, mas não dá tempo do pessoal entrar, hoje de manhã eu tive um problema, meu computador resolveu atualizar antes do evento, mas já dá tempo, a gente sempre entra com antecedência, mas aí o Zoom me pediu uma atualização também, em cima da hora, e aí a gente entrou com um minuto de atraso, falei, caramba, mas vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à sala, literalmente uma sala, não, sala não, hoje vai ser um auditório, pelo público é um auditório virtual aqui, já estamos com 50, vamos dar mais um tempinho para o pessoal chegar, sou o Bruno Rodrigues, vou fazer aqui a mediação, o professor Léo já está com tudo preparado, vamos falar sobre os exercícios físicos para diabético, a questão de lipidemias, tema bem importante, a gente precisa pontuar bem essa questão do, nós somos profissionais da saúde, uma coisa que a gente precisa martelar mesmo, nossa profissão é nova, a gente está aí comemorando os 25 anos do sistema Confefe-CREF, bom a gente pontuar isso, nossa profissão é nova, as outras profissões já estão há mais tempos aí, mais tempo instaladas e a gente precisa falar até, e aí, vamos lá, tem vários amigos chegando aqui, vários colegas, já temos aí 60, vamos dar mais um tempinho, mas essas capacitações do CREF 1 estão sendo um sucesso, quando começaram lá atrás, quando a comissão de RTs, foi a primeira comissão do CREF 1, sugeriu as capacitações, porque a gente tem essa questão da nossa formação muito genérica, uma característica da educação física, em quatro anos a gente vai do fitness para o esporte, para tudo, tudo, é uma salada, a gente pega aí os outros, as outras categorias, até a medicina que é o exemplo mais fácil que todo mundo vê, você tem ali aqueles quatro anos básicos e depois você tem ali na residência dois, três anos de especialização, então a gente tem uma formação muito ampla e aí é necessário ter sempre essa capacitação constante, a gente procurar ajudar os profissionais a cada vez mais oferecer um serviço de qualidade para a sociedade, a grande função do conselho é proteger a sociedade, e a gente capacitando os profissionais, com certeza a gente está protegendo a sociedade, a gente já tem aí dois minutos, vamos dar só mais um minutinho, Léo, aí a gente começa. Claro, não, o pessoal chega aqui também, e tem um número bom aí de pessoas chegando, muito legal também, aproveitar para a galera pintar logo essa tela, já botar logo, fazer essa propaganda, botar nas redes sociais, marcar a gente, né, professor Bruno? Bruno, qual o seu Instagram também, para marcar a galera aí? Arroba prof.brunorodrigues. Aí, ó, já marca o professor Bruno Rodrigues, aí prof.brunorodrigues, e marca também arroba Leonardo Bebebrito, e não esqueça de marcar o Cref1, e o Cref1 não para, também nas hashtags, também na marcação de vocês. Importante, muito importante. Esse é um sábado, o dia está bonito, inclusive, aqui para caramba, e vocês estão aqui se especializando, buscando conhecimento, graças a essas capacitações que o Cref1 oferece para a gente, né? Eu, como aluno, já assisti várias, eu adoro, eu adoro, sou fã das capacitações do Cref1. Não, também, também, estava olhando lá um dia desses, os meus certificados, que tem um monte, eu falei, caramba, estou aproveitando. Bom, eu lanço a ideia, mas depois eu aproveito também, é uma ótima. Mas, realmente, essa coisa de marcar nas redes sociais é bom, não só para o profissional, mas é bom para todo amigo, aquele conhecido, ver que, tipo, ia lá, o professor de educação físico, o professor, o amigo de não sei quem, está se capacitando e tudo. Isso valoriza toda a categoria, né? Uma corrente forte depende da força de todos os elos. Então, quanto mais profissionais capacitados a gente tiver, melhor. Léo, acho que a gente já pode começar, já tem quatro minutos, a gente já tem aí quase noventa pessoas na sala, no sábado à tarde. Agradecer a presença de todos, sei como é complicado, a gente trabalha a semana inteira, então, trocar um sábado à tarde por uma capacitação, não é todo mundo, mas todo mundo que está aqui é diferenciado. Então, vocês estão de parabéns. Léo, em nome dos colegas, agradecer a sua disponibilidade também, ceder seu tempo aí para compartilhar conhecimento com a gente. Muito legal, seja muito bem-vindo em nome dos colegas, em nome do CREF1 também. Vamos tratar desse tema aí que é muito importante, nós somos profissionais da área de saúde, é sempre importante frisar isso. Então, tratar isso dos exercícios para hipertensos, diabéticos e para os dislipidêmicos. Eu vou errar direto também ao longo da apresentação, fica tranquilo, super comprido, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Não, legal, Bruno, poxa, mais uma vez também agradeço para caramba o CREF1, a você também, aqui, poxa, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui pelo CREF, eu não falo isso de piegas ou falo de um jeito, né, para puxar saco que eu não preciso mesmo. Mais uma vez eu estou aqui, né, eu participei da primeira temporada do CREFLIX e aí retornaram um personagem aqui na terceira temporada, né, para mais um episódio. Então, é muito bacana estar aqui com vocês. E o que o Bruno falou, né, hoje é um sábado, o dia está bonito, vocês provavelmente já trabalharam de manhã, alguns ainda vão trabalhar de tarde, alguns vão estar em deslocamento assistindo aqui a apresentação, mas é tudo para não deixar de adquirir conhecimento, de melhorar a profissão, da gente melhorar também, né, a maneira que a gente atua. E como o Bruno bem disse, né, é uma profissão muito jovem, muito nova nossa, né, se comparar com outras áreas de saúde. Então, assim, quanto mais a gente puder também desmistificar algumas coisas da nossa área, melhor. E essas capacitações estão aí para isso. Marca para mim no chat também, quem puder, se vocês já assistiram algum curso meu antes ou aqui pelo CREF, algum outro lugar, só bota o nome e me fala depois, só para eu saber também quem é conhecido e para quem não me conhece também, é um prazer exato me falar com vocês. E eu me sinto muito à vontade também de falar sobre esse tema e também de sentir um pouquinho as angústias também da nossa profissão, né. Eu trabalho na área, exatamente como vocês, eu trabalho, poxa, caramba, de segunda a sexta-feira, eu começo também super cedo, termino tarde, durmo pouco. Então, assim, eu acho que talvez muitos de vocês se identifiquem comigo nessa situação de trabalho e tudo mais. E final de semana eu procuro tirar para poder estudar, estudar para caramba, curtir também, ter minhas horas de lazer, dar os meus cursos. Ó, a gente aí, ó, o Adalberto teve o aluno na Celso, bacana, tá aí presente, obrigado Adalberto pela presença aí também. E aí, o seguinte, eu procuro também estudar também para caramba com... para poder me capacitar cada vez mais. Então, sim, na história de vida, meio que... Vou só mandar aqui os lives um instantinho. Isso. Eu me formo pela UFRJ, lá pelo Fundão também, eu acredito que alguns de vocês também tenham sido formados por lá. Eu fiz o meu mestrado pela Universidade de Gama Filho, que eu sempre brinco, né, que descansa em paz, né, a Gama Filho, infelizmente. Então, é o seguinte, a Gama, infelizmente, acabou, eu fiz o meu mostrado, saiu pela UERJ. Tem algumas outras certificações, certificações internacionais. E eu ganhei também um prêmio também nacional de saúde, que foi pedido, né, foi entregue pela Editora Abril, em 2012, 2013, por conta da minha dissertação de mestrado. Depois, para quem tiver interesse, a gente pode conversar sobre essa minha dissertação. Aliás, as minhas redes sociais estão aqui, né, no slide anterior, que é o Leonardo Bebebrito, que vocês podem também acessar também qualquer coisa, tirar alguma dúvida, mencionarem, está aberto lá para vocês verem. E é bem interessante também essa minha dissertação, vou ter aqui embaixo, aqui, meu arroba aqui, Leonardo Bebebrito, que era uma relação entre um teste, que é sentar e levantar do solo, e a relação com a mortalidade por todas as causas. Então, é bem interessante, para quem tiver interesse, a gente pode trocar uma ideia, falar sobre isso. E também, na minha vida profissional, também trabalhei e rodei por algumas empresas, montando programas de qualidade de vida em ambientes corporativos. Eu passei pela Tim, IBM, Coca-Cola, vários do Sesc, Senac. Trabalhei nos Estados Unidos também, numa empresa chamada IRSA, que é uma associação mundial de academias. Eu trabalhei lá há 20 anos atrás, tem bastante tempo, né, alguns aqui nem eram nascidos, mas, enfim. Mas eu trabalhei lá também, lá em Boston, né? Aliás, um abraço para o Boston Celtics. E, enfim. E, atualmente, uma das minhas funções também é dar aula na pós-graduação da CELSO Lisboa, também. E, enfim, eu vou rodando. Alguns alunos aqui, eu já vi que estão no chat aqui falando comigo. E uma das questões que eu acho bem interessante sobre a atividade física é esse novo padrão de uma biomatalidade. Por exemplo, se a gente for dar uma olhada e fizermos uma comparação ao que era antigamente, que a gente era um pouquinho de uma tendência a sermos mais ativos, né? Uma sociedade quase que coletora e caçadora, isso mudou muito já nos últimos anos. E a gente foi ver que isso se acelerou também nas últimas décadas. Se a gente projetar mais uma figura aqui, a gente coloca uma pessoa segurando o quê, gente? Um celular, né? Um celular, um tablet, deitado na cama. Até o computador já mudou, né? O acesso à informação, o acesso à produção de conhecimento, o consumo de conhecimento mudou um pouco. Então, hoje em dia, as pessoas usam até muito mais o celular para ficar nessa postura. Se a gente tiver uma situação também de análise postural e de movimento, a gente fica nessa situação curvada, caramba, 10, 12, 14 horas por dia. Talvez nós não porque somos profissionais da saúde, professores de educação física, a maioria de nós trabalha em pé, mas a maioria dos nossos alunos, nossos clientes, trabalham sentado, sentado no escritório. E esse tipo de comportamento sedentário acaba levando também a diversas doenças e condições também, doenças crônicas não transmissíveis, como a doença arterial coronariana, uma hipertensão arterial sistêmica, que a gente vai falar hoje, a obesidade, alguns tipos de câncer. Só por curiosidade, alguns de vocês trabalham com essa população especial, tem esse foco também nessa população especial? Bota para mim no chat, só para eu ter uma ideia aqui, mais ou menos, da amostragem de vocês. Ou se não, né? Ou não, querem se especializar mais, aprenderem mais sobre esse assunto. Muito legal, a Fátima falou que sim, a Bárbara também, legal. Eu tenho uma galera aqui que, Gabriel, Jéssica, Érica, muito bacana, Débora, Luciana, uma galera que boa já trabalha com esse público. Então, vieram para cá para poder se especializar ainda mais. E podem contar comigo que eu vou ser o mais objetivo possível nessas informações que eu vou dar para vocês. E para quem ainda não trabalha com esse tema, eu só posso dizer uma coisa, não se preocupem, porque vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar com pessoas que têm essas condições clínicas que a gente está conversando hoje aqui. E aí, também, quando a gente fala de grupos especiais, a gente fala o quê? Assim, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, osteoporose. Caramba, é muita gente. É muita gente, sim. E aí, até o que o Wanderson falou, o foco é a terceira idade que ele trabalha. E acaba que tem uma relação muito grande de idade também com esses grupos especiais. Muitas dessas pessoas, por conta da idade, acabam desenvolvendo também, ou tendo uma maior incidência dessas condições clínicas especiais. Só que, quando as pessoas vão treinar, entrar numa academia, muita gente, ou começar a fazer exercício, infelizmente, a gente luta contra o preconceito. Acho que o Bruno também começou bem a minha apresentação falando sobre isso, que a gente saiu de uma área de fitness, para depois para uma área também de saúde, que é o nosso foco principal, e o principal da apresentação de hoje. Então, quando a gente vê uma área de fitness, você vê o Arnold, que, aliás, vai ter um bom comentário dele saindo no início de junho, que eu recomendo que vocês assistam. Mas muita gente ainda pensa que o exercício é para ficar como se fosse o Arnold, quem nunca ouviu de um aluno ou de uma aluna que quer fazer exercício, mas que não quer ficar gigantesco, aquela coisa toda. Ou então, quando vê numa Olimpíada, uma apresentação de Olimpíada, acaba assistindo aqueles caras com umas roupas, talvez, um pouco fora de moda, ou então, no mínimo, duvidosas, levantando uns pesos absurdos, e, às vezes, se deslocam o ombro e tudo mais. Então, há um certo preconceito que a gente tem que tentar mudar isso, tentar avançar um pouquinho mais com relação a esse conhecimento das pessoas. E aí, algumas pessoas que estão nessa situação de pressão alta, hipertensão, ou então, condições de doenças crônicas, não transmissíveis, de condições especiais, elas têm medo de fazer exercício. Porque elas acham, não, aquilo ali é só para ficar gigante, para ficar muito forte. E não, não necessariamente com relação a isso. Então, tem medo de, caramba, se eu fizer alguma coisa, será que eu posso passar mal na academia? Afinal de contas, eu tenho pressão alta. Poxa, será que se eu fizer um exercício não vai ser pior para mim? Assim, a gente, nós, profissionais da saúde, a gente tem uma ideia, já muito bem formada, de que, olha, talvez seja muito bom que você faça exercício, né? A gente meio que tem muito bem isso. Já, outras pessoas, nossos alunos, nem sempre pensam dessa forma. E também, muitos deles têm vergonha de fazer exercício. Não, eu vou fazer exercício porque isso não é para mim. Ah, não, as pessoas vão chegar em um ambiente de exercício, vai todo mundo olhar para mim. Isso também não é muita verdade, né? A gente sabe disso, não é bem por aí que anda. ou então as pessoas têm até medo de se machucar fazendo exercício. Então, não, eu estou bem, estou aqui tomando o meu remédio, está tudo certo. Quando tomam o remédio, não diga, né? Enfim, mas aí, se eu for para a academia, é capaz de me sentir mal, de me machucar, então talvez não seja muito bom. Enfim, vocês sabem como é que é isso. Alguns de vocês já viram já essas situações que eu falei para vocês? O medo de ficar fortão, o medo de passar mal porque já tem uma doença, uma condição clínica, ou então tem medo de se machucar. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já ouviram isso ou até de outros profissionais, eu já ouvi isso também. Ah, caramba, mas a pessoa tem muito, sempre, né, Débora? É isso aí. Então, sim, às vezes a gente pensa assim de cara do oceano, também sim, as pessoas têm medo de fazer ou então têm medo de fazer com algum tipo de intensidade. Então, assim, ah, não, vai treinar, mas tem que ser levinho, fulano tem problema de pressão, né? Então, tem que fazer levinho com ele, né? Então, assim, é, calma, a gente não é bem assim também, né? A gente tem como melhorar um pouquinho isso, não é bem por aí o esquema ali, por que que as pessoas deveriam se exercitar e falando principalmente desse público? Porque pessoas que têm mais força vivem mais. Tem dois trabalhos aí que você fez referências aqui, isso é ciência, tá? É que o seguinte, pessoas que têm mais força nesses dois exercícios, que têm qualquer academia, os slides aqui, eu acho que vão estar, na verdade, os slides, a apresentação deve ir para o YouTube, eu acho, depois, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que deve para o YouTube depois, então se preocupa, tranquilo, com relação a isso, vocês podem ver com calma a mão dos slides. Tem aqui essa, por exemplo, nesses dois estudos aqui, eles relacionaram força no leg press e força no supino com mortalidade por todas as causas, independente da razão, independente do motivo. Eles viram que pessoas que têm mais força, tanto no leg, quanto no supino, vivem mais. Eles reduzem o risco de mortalidade, cá entre nós, eu acho que vocês deveriam dar uma pintada nesse slide e colocar nas redes sociais de vocês, para convencer quem não gosta de fazer musculação ou não gosta de fazer força, talvez se convencerem, porque essas pessoas mais fortes vivem mais, eu acho que vale a pena dar uma pintada e, obviamente, marcar, marcar o professor Bruno Rodrigues também, nossos arrobas, Leonardo VV Brito e o professor Bruno Rodrigues e o Cref1, quem tem o trabalho para fazer o slide, então marca a gente, marca essas slides que eu acho que pode ser interessante para convencer talvez alguém que queira fazer o exercício, bota no story de vocês. Outra situação também interessante é a seguinte, que no acompanhamento de pessoas e acompanhamento de quê? Do VO2 máximo, que é uma medida de aptidão cardioraspiratória que a gente já viu na faculdade algumas vezes, viam em pessoas que têm um condicionamento com VO2 máximo, uma capacidade de aptidão a cardioraspiratória mais alta, no final de 14 anos tem uma maior probabilidade de estarem vivas. Isso aqui é o seguinte, são pessoas que estão vivas no início de 14 anos e 14 anos depois essas pessoas que tinham essa medida de aptidão maior tinham uma maior probabilidade de estarem vivas do que essas pessoas aqui embaixo. Então, mais uma vez, tanto a força quanto a aptidão cardioraspiratória fazem com que a gente tenha uma maior probabilidade de estar vivos ao longo dos anos, principalmente ciência. Isso aí foi um estudo bem interessante de 2002 publicado em uma das maiores revistas de todos os tempos que é a da New England, enfim. E aí, se eu falar agora sobre hipertensão com vocês, começando aqui agora um pouco mais a nossa apresentação, a gente vai falar sobre hipertensão, sobre diabetes e dislipidemias. Então, como a questão é puramente didática, eu resolvi dividir em três pontos. A gente vai começar sobre hipertensão, vai encerrar a hipertensão, vai falar sobre diabetes e depois vai falar sobre as dislipidemias. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também sobre esse tema, por favor, escrevam no chat. Eu sou meio bom de chat. Eu consigo ler aqui as informações. Pode ser que eu esteja em um determinado momento, durante uma linha de raciocínio, que eu não consiga ver, mas o professor Bruno Rodrigues também vai poder auxiliar vocês. E aí, me interromper que não vai ter problema nenhum depois de achar um momento e fazer essa pergunta, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar nas perguntas. Eu vou tentando responder ao longo da apresentação, que é muita informação. A gente vai trocar uma ideia hoje. Alguém aqui tem hipertensão? Alguém aqui, algum professor nosso tem hipertensão? E se tiverem, qual a idade de vocês que vocês receberam o diagnóstico? Só por curiosidade acadêmica minha também. Coloquem para mim no chat. Alessandra falou que tem. Coloca para a minha idade sua, Alessandra, você teve o diagnóstico da hipertensão, tá bom? E isso, quem não tem, não tem. Legal, o Sérgio não tem. Só volta para mim, 35 anos, eu já estou jovem, também 45. É isso aí. Vai ter uma turma aí com hipertensão aí, que deve trabalhar com esse público e talvez tenha se motivado. Ansiedade também, tem gente aqui também. Eu também sou ansioso um pouco. Então, tem gente que provavelmente tem hipertensão e resolveu daí buscar trabalhar com esse público. Até por uma questão também de sentido de vida e tudo mais, que é muito bacana. Legal, quem não tem aí também, que bom. Mas a hipertensão, assim, às vezes a gente banaliza porque ela é muito prevalente na população brasileira, na população mundial. É um dos maiores riscos para doenças cardiovasculares. A gente ignora um pouco isso, tem gente que não toma remédio direito, a gente sabe muito bem disso. Tem gente que não toma um remédio e deveria tomar. E não toma. quase 30% a 45% da população mundial são hipertensos. Se a gente ainda excluir população de criança e adultos jovens, que tem uma menor prevalência, se a gente colocar pessoas de meia idade e idosos, aí a proporção aumenta, assim, absurdamente de pessoas que têm hipertensão. E aproximadamente 30 milhões de brasileiros são hipertensos. esse aqui é um dado bem interessante também que eu peguei do Vigitel há uns anos atrás, em 2020, esse dado, que faz uma proporção entre faixas etárias e o percentual de hipertensos. Isso são dados brasileiros. São dados brasileiros. Você vê que quanto mais jovem é a pessoa, menor é a incidência de hipertensão nessa população. E quanto mais velha, quanto mais décadas vão se passando, maior é a probabilidade dessa pessoa de hipertensão. Então, por exemplo, se você começa a já atender indivíduos próximos aqui da meia idade, quase 3 em cada 10 pessoas já estão com diagnóstico de hipertensão. Acima de 55, você tem que tomar remédio, se os alunos não tomam remédio, tem que tomar corretamente. Tem que tomar. E aí é o seguinte, acima de 55 anos, quase que metáfora cada dos alunos que vocês vão atender tem hipertensão. Acima de 65 anos, são quase 6 em 10 alunos que vocês têm vão ter hipertensão. Então, é o seguinte, se vocês, dependendo do foco de trabalho de vocês, aonde vocês trabalham, ou quais alunos que vocês têm, dependendo de onde é isso, vocês têm uma maior probabilidade de atenderem, perdão, de vocês atenderem alunos que têm hipertensão. Então, se vocês não tiverem capacitação para isso, vocês vão deixar de atender e talvez fazer muito bem para essas pessoas, para esses alunos que vocês vão atender. E, às vezes, esses alunos podem procurar também um atendimento mais personalizado. E eles têm que sentir confiança em vocês. Por isso que é importante que vocês também colocarem e divulgarem nas mídias sociais de vocês que vocês estão se capacitando. Pensa, quantos alunos vocês têm e quais desses alunos, qual a idade deles? Será que a probabilidade de vocês atenderem nesse nicho talvez não seja interessante e se mostrarem como autoridades nesse assunto? Então, esse é um dado bem legal. Isso é dado brasileiro, não é dado americano, da Noruega, nada disso, isso é dado nacional. Outro dado que eu acho bem interessante também, que eu queria trocar uma ideia com vocês, é o seguinte, que a prevalência de hipertensão é maior em indivíduos com menos anos de estudo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam dessa informação? Que é muito mais provável uma pessoa se tornar hipertensa quando ela tem menos anos de estudo, de escolaridade, menos anos de escolaridade. Alguém sabe por que isso? Alguém consegue mais ou menos rascunhar qual é essa relação, por exemplo, entre tempos de escolaridade e a prevalência de hipertensão, ou seja, pessoas que têm menos do que oito anos de escolaridade, menos do que oito anos de escolaridade, têm uma chance muito maior de ter hipertensão com quem tem mais do que doze anos, do que quem tem doze anos ou mais anos de escolaridade. Olha só, o seguinte, vamos pensar o seguinte, pessoas com mais anos de escolaridade, assim, a gente representa uma nata, nós profissionais de educação física, nós somos, legal, vamos lá, nós somos quase que uma nata porque a gente tem, a gente fez toda a escola, ensino médio, ensino fundamental, fizemos uma faculdade, nossa, isso aí é uma escala absurdamente alta de educação na população brasileira. Então, gostaria do conhecimento, que alguém respondeu aqui. Então, o seguinte, pessoas, assim, que têm um nível de escolaridade maior, a gente consegue ler, como nós, a gente consegue ler uma informação e entender essa informação e transformar ela em atitude, em ação, muito mais fácil do que uma pessoa com menos anos de escolaridade. Alguém falou também que, ah, tem pessoas com menos anos de escolaridade começaram a trabalhar mais cedo. É, beleza, né, por isso que talvez elas começaram a trabalhar mais cedo, por isso elas não têm tantos anos de escolaridade, pode ser uma causa, enfim, não posso dizer que não seja, mas talvez por relações também de ansiedade também, porque essa pessoa começou a trabalhar mais cedo, talvez, pode ser, o estresse é uma causa também relacionada à hipertensão, mas também o seguinte, mais uma vez, a capacidade que a gente tem de ler uma coisa, interpretar essa coisa, entender e transformar em ação, ela tende a ser maior com pessoas com mais anos de escolaridade. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Eu acho que tem um pouco de razão de eu pegar uma até porque toda semana, gente, exato, tem uma informação, tem informação sobre o benefício do exercício para a saúde, para a pressão, quem lê jornal, quem vê, por exemplo, o Globo Repórter, quem vê o Fantástico, sempre tem uma informação documentária, não discoga, qualquer coisa. Você tem um streaming, você tem algum, se você assina um streaming, você tem essa informação em algum documentário. então é o seguinte, a gente tem essa capacidade de ver, mas nem tudo que a gente vê a gente consegue interpretar e entender. E aí, os anos de escolaridade têm uma relação muito forte com relação a isso, os anos de educação que a gente tem têm uma relação muito grande em relação a isso. E aí é o seguinte, exatamente o conhecimento, o questionamento, a gente consegue aplicar melhor em nossa vida. Então é o seguinte, quando a gente consegue questionar, a gente consegue aplicar. Por exemplo, como é que acreditar, se alguém me lembrar quem me fala, bota no chat, para quem só tem martelo, qualquer parafuso vira prévo, não é uma coisa assim, então assim, até para você pegar um quadro na parede, se você tem um nível de escolaridade melhor, se você tem um nível educacional melhor, eu não estou entrando em uma questão aqui de políticas públicas, pelo amor de Deus, está bom? Estou só comentando. A gente consegue entender que talvez nem sempre a gente precise furar uma parede, um prévo, um martelo para poder prender um quadro. Basta a gente ter conhecimento para servir para a melhor maneira disso. O que eu falei com vocês agora há pouco, andando aqui, está vendo um pouquinho mais o slide, pessoas com até oito anos de escolaridade têm 160% mais risco de ter hipertensão que outros que possuem doze ou mais anos de escolaridade. Parece que tem um linear aí. Infelizmente, esse estudo também, que é do Vigitel, não falou com mais do que doze anos em dezesseis, vinte anos, nada disso, mas fechou nessas faixas de oito a doze. Ou seja, você tem duas, dois pontos, seis vezes mais chances de você ter hipertensão, ou seja, duas vezes e meia, quase três vezes mais chances de hipertensão para quem tem menos do que oito anos de escolaridade comparado com quem tem doze anos de escolaridade. E tudo bem, legal, mas o que é a pressão, a pressão alta e tudo mais, PAS, PAD? Então, só uma rápida explicação para vocês, a pressão arteriossistólica é a pressão gerada pelo coração para injetar o sangue durante a sístole ventricular. Sístole é a contração do coração e diástole é aquela expansão. Então, é o seguinte, aquela força para você injetar o sangue para fora do coração, essa força que sai o sangue é a pressão arteriossistólica. É diástole durante a diástole ventricular, durante o relaxamento do coração. Ok? Se a gente pegar, por exemplo, aquelas medidas ao doze por oito, quinze por dez e tudo mais, então, assim, isso aí tem uma relação entre o que é o doze, que é a pressão arteriossistólica, e o dez, que seria a pressão arteriossistólica. diástole, às vezes tem gente que ajuda com os alunos que confundem, né? Ah, tá dez por doze. É, dez por doze não vai rolar, né? Mas o doze por dez é possível que aconteça, mas o inverso não tem condições, assim, de acontecer nunca, Mas nós, como funcionários de saúde, a gente não pode errar, obviamente, né? E aí, temos faixas também, temos várias categorizações também para poder classificar a hipertensão, a pressão arterial, aí como pressão alta ou hipertensão, enfim, se a gente pegar classificações mais antigas, volta de início de década de oitenta, final da década de setenta, por exemplo, o indivíduo só era considerado hipertenso quando a pressão dele, sistólica, estava acima de 140 por 90. Ah, não mudou nada, ele continua sendo, só hipertenso, 140 por 90, né? A hipertensão, só que agora são os graus, graus de pressão, de classificação de pressão. Antigamente, que era abaixo de 14, antigamente mesmo, abaixo de 14 por 9, era considerado como pressão normal, pressão normal, 14 por 9, está ótimo, está saudável, pode ir embora, teve consultório, a gente vê no que vem. E acima de 14 por 9, é que era considerado como hipertensão. Hoje em dia, temos graus, temos algumas classificações, dependendo de onde você pega, eu estou pegando classificações brasileiras e também americanas, aquilo que eu poderia me fundamentar. então o normal fica o famoso 12 por 8, 120 por 80, 120 por 80, aí 11 por 7, 10 por 7, enfim, tudo isso seriam considerados como pressões normais. Entre 12 por 8 até o 14 por 9, a gente chama como se fosse acima da normal, ou então uma pré-hipertensão. Lembrando que a gente não faz o diagnóstico de hipertensão para os nossos alunos, para os nossos clientes. Quem faz é o médico, médico-cardiologista, sua especialidade e tudo mais. A gente não faz diagnóstico, a gente pode até medir a pressão, como é recomendado, o cliente nessa, como profissionais da saúde, mas a gente pode fazer, inclusive, recomendações, mas a gente não faz o diagnóstico de uma pessoa para dizer que ela é ou não é hipertensa. Só para lembrar, que a gente é importante também de cada um que está no seu quadrado, de algumas das partes, então é só para lembrar isso. E a hipertensão, aí temos graus de hipertensão, grau 1, grau 2, grau 3, e aí o seu médico que vai recomendar qual tipo de remédio, de medicação, que vai ser tomada adequada para poder regular essa pressão arterial. Alguma dúvida até aqui, turma? Se vocês estiverem aqui, vocês podem falar alguma coisa. Eu vi também que já teve gente falando também, há muita relação aqui do estresse, né? Muita gente falou, a Tatiana falou da mãe, o Diego também comentou também sobre a relação do estresse e a hipertensão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas causas da hipertensão. E uma delas, interessante para caramba, turma, é sobre a relação de barulho, conexão sonora e hipertensão. Tem uma matéria legal que saiu até um jornal, o Globo deve ter uns dois meses, mais ou menos, mostrando assim uma relação muito grande que locais que têm uma coluição sonora muito alta, muito alta, tem uma maior probabilidade também de se tornarem hipertensos. Ou a incidência de hipertensão em locais muito barulhentos é muito maior do que em locais com menos coluição sonora. Eu não sei vocês, mas eu moro aqui no Rio, e aqui no Rio, onde eu moro, eu sei que vocês são cariáticos, eu sei que vocês estão aqui no Rio, eu sei disso, mas aqui onde eu moro, aqui no meu bairro, tem um carro do Ferro Velho. Eu não sei se vocês já ouviram já do carro do Ferro Velho que compra pobre, compra chumbo, compra tudo, e depois ele faz uma bênção no final. E é muito legal a gente ouvir essa poluição sonora sobre isso. Se alguém já ouviu o carro do Ferro Velho, fala para mim, por favor, pode mandar. E também o carro do Ovo, também que tinha mais um tempo, também assume o carro do Ovo aqui perto, aqui de casa, inclusive. Mas são poluições sonoras que, infelizmente, com certeza tem gente que já ouviu, que aí vem e às vezes atrapalha um pouquinho, estou rindo só do chat aqui, desculpa, mas realmente é isso mesmo. Então, assim, é fogo. Então, será que a gente ouvindo todo dia essa poluição sonora não vai ter relação? Então, é complicado. E como é que está essa transferência de normotenso para hipertenso, é meio complicado, é um pouco complexo, porque a gente não sabe muito bem como é que se dá isso. Às vezes, você está medindo a pressão durante um ano, dois anos, a gente só mede a pressão quando vai no médico, uma vez por ano, quando vai, uma vez por ano, que é aquela doença silenciosa, hipertensão. Então, é o seguinte, a pessoa vai, ela é normotença e, de repente, ela vira hipertensa. Então, você sabe um pouco como é que é complicado essa questão. essa questão, se você não estiver sempre monitorando a sua pressão arterial, é um pouco difícil de a gente conseguir ter um diagnóstico mais cedo e aí iniciar um tratamento, porque às vezes a gente está naquele linear da pressão normotensa até que a gente vá para a pré-hipertensão e aí vai para a hipertenção. Começa a transferência que é um detalhe muito pequeno e aí, se a gente está sempre monitorando, é muito melhor, né? Aliás, com todo projeto de vida. Todo projeto que a gente faz de vida, se a gente não monitorar, tende ao fracasso. Qualquer coisa que a gente faz, uma viagem que a gente queira fazer, a gente guarda dinheiro, a gente se programa para isso. Se você vai no mercado, você faz uma listinha também das coisas que você vai comprar. Então, assim, para tudo na vida tem uma relação de programação e de monitoramento, sempre assim. E essas causas são meio que... 90% das causas da hipertensão são desconhecidas e algumas delas só 10% são conhecidas. E muitas dessas condições que são conhecidas, né? Tem um pouco da genética, da hereditariedade também, né? Às vezes, você tem um familiar próximo que seja hipertenso, você pode também ter uma tendência, talvez, né? Maior de se tornar hipertenso também. Nessa questão da genética e da hereditariedade. Então, por exemplo, quando a gente fala também dessa questão emocional, também em relação com a hipertensão também é muito grande, né? Pessoas com mais ansiedade ou depressão podem ter um risco maior de vocês se tornarem hipertensos também no futuro. Isso também acontece. Mas muitas dessas relações também estão relacionadas ao estilo de vida, né? Onde pega o estilo de vida é controle do peso, o tabagismo, a melhora da alimentação, redução do consumo de álcool e redução também do consumo de sódio. Uma outra relação também curiosa, né? Dessas causas conhecidas é a idade, né? A gente vê, já conversou agora há pouco, mostrei para vocês aquele gráfico, que pessoas que, quanto mais décadas a pessoa acumulou ao longo da vida, né? Ela tem uma maior probabilidade ou incidência de hipertensão. Essas são questões que a gente não tem como controlar, são questões incontroláveis. O homem também tem uma probabilidade maior de estar em hipertensão do que a mulher em muitas populações mundiais, né? Isso não é em todas, mas em muitas populações mundiais. E aí, o seguinte, se a gente, assim, controle do peso. Nós, como profissionais de educação física, eu tenho certeza que os profissionais da saúde que somos, né? Nós temos o peso controlado, sim ou não, Globo? Nós fumamos também, alimentando, nós nos alimentamos muito bem. Alguém bebe aqui também, eu tenho certeza que não, né? Sábado, me meia, né? Tá tranquilo ainda, né? E ninguém vai beber, né? Na sexta-feira, sábado à noite também, tenho certeza, todos aqui são super, super saudáveis, né? Geração saúde, tenho certeza disso. Redução do consumo de sódio, né? Porque quem bebe, né? Também, né? Dificilmente vai e toma alguma coisa e toma rúcula, né? Com um choppinho, né? O pessoal come o quê? Comidas também muito boas, assim, pra pressão também, né? O que é o pastelzinho, né? O resminho e por aí vai, né? Enfim. Mas, dentro do estilo de vida, todas essas condições aqui que eu falei, a gente fica muito na base do aconselhamento, né? Porque muitas delas aqui, às vezes, até competem a outros profissionais. Então, a gente faz no aconselhamento, mas uma aqui é nossa. Essa aqui é nossa, que é o exercício. Essa daqui a gente... Essa aqui é nossa, a gente tem que matar no peito e saber como prescrever um exercício bem feito pra poder ajudar esse aluno que é hipertenso ou que talvez tenha uma probabilidade de se tornar hipertenso. E aí, a gente tem que matar no peito e saber o que tá fazendo e mostrar autoridade pra esse aluno. E a pressão arterial, né? Ela é uma... Pegar aquela formulinha do livro de fisiologia, né? Vai ter uma relação intrínseca com o débito cardíaco e com a resistência vascular periférica. Falando aqui, brevemente, aqui de fisiologia com vocês, né? O débito cardíaco é aquela relação entre o volume sistórico, né? Que é o volume injetado pelo coração e a frevência cardíaca, que é o número de vezes que o coração bate por minuto. Se o débito cardíaco tá alto, a pressão arterial, consequentemente, também aumenta. E se a resistência também está alta, a resistência periférica, também aumenta a pressão arterial. Se a gente for também esmiuçar um pouquinho mais o que é essa resistência vascular periférica, que é a frequência cardíaca, o volume sistórico, eu acho que vocês conseguem entender muito bem, mas a resistência, às vezes, dá um pouco de trabalho. Ela é o seguinte, a resistência vascular é a resistência que o sangue tem pra passar, passar pelos vasos sanguíneos. Então, é o seguinte, aí eu quero deixar pra vocês aqui três condições, que é a viscosidade do sangue. O que é a viscosidade do sangue? Vamos pensar o seguinte, fazer uma comparação entre óleo e água, por exemplo. Olha, pega um óleo bem denso, um óleo bem pesado, um óleo denso. É como se você virasse ele, já viu que ele diz? É óleo mesmo, eu dou um óleo genérico aqui, que você vira, e até demora, uma cauda, uma cauda de pudim, você vira ela, ela até desce, ela escorre, mas lentamente, ela tem dificuldade. Se você quiser que ela chegue do ponto A ao ponto B com muita rapidez, muita velocidade, você tem que empurrar com muita força, com muita pressão, pra ela chegar do ponto A ao ponto B. Então, o coração, ele acaba tendo um trabalho maior, ele tem que botar mais pressão pra esse sangue, quando ele é mais denso, como uma cauda de um pudim, chegar lá, do que se fosse, por exemplo, uma água, que é muito mais, ela flui muito mais facilmente, muito melhor. Deu pra entender essa relação com o que é viscosidade do sangue? Viscosidade é isso. Então, dependendo da viscosidade do sangue, a resistência vascular, ela é maior. O raio e o comprimento do vaso. O raio do vaso é o seguinte, um vaso estreito, demora mais tempo, um raio, um vaso maior, passa o sangue, o líquido que tá ali, com muito mais facilidade, como se fosse um cano. Um cano, não um cano do, mas um cano aqui, ele passa com o líquido com muito mais dificuldade. Poder chegar lá, aquela mesma quantidade, você tem que rejetar com muita força, com muita pressão. Outra relação interessante também é a vasoconstrição das pequenas e médias arteriolas, artérias e arteriolas. Essa vasoconstrição e vasodilatação também é o seguinte, um vaso que é mais dilatável, ele aumenta, ele se expande, então ele consegue atender a demanda de sangue pra uma determinada situação. Quando a gente faz exercício, lembra, a gente tem um redirecionamento do fluxo sanguíneo pra aquele músculo que tá sendo exercitado. Lembra disso? Isso acontece durante o exercício. Então, o seguinte, você tem que jogar o sangue pra lá, porque aquela região está pedindo mais sangue pra que leve nutrientes, remova catabolos e tudo mais, a gente tem que mandar esse sangue pra lá o mais rápido possível. Se nós temos vasos que se dilatam com mais facilidade, que se expandem com mais facilidade, o sangue vai com muito mais velocidade pra lá, certo? Agora, vasos mais duros, aí já é um problema, né? E aí, tem aquela condição também que são as artérias escleroses, né? São vasos mais rígidos, por exemplo, que aí o sangue passa com mais dificuldade, porque ele não se expande com tanta facilidade assim. E aí, por que a resistência vascular periferia pode aumentar? Uma coisa delas é a falência dos vasos receptores. Os vasos receptores são receptores que ficam localizados nos vasos, que falam como é que tá a pressão sanguínea naquela região. Se a PC ele tá, se os vasos receptores são fiscais da pressão, se eles estão desregulados ou tem essa falência, como foi o termo utilizado, né? Ele não consegue mandar pro nosso sistema nervoso como é que tá essa condição nesse momento. Então, com essa falha, o sangue passa com mais dificuldade ou fica desregulado. A pressão, ela é desregulada. Temos anomalismo no sistema nervoso simpático. Lembra aquela relação do sistema nervoso simpático e parassimpático? O simpático, de maneira bem geral, é aquele sistema que estimula, que aumenta, que sobe. E o parassimpático é como se fosse aquela do freio, que eu tô explicando de maneira muito didática. No final das contas, tem uma interrelação entre esses dois sistemas, o simpático e o parassimpático. Quando um deles está desregulado, nós temos problemas também na pressão arterial, na resistência vascular periférica. Também temos aqui, também, no sistema renino, angiotecina e angiotecina, do esterona, quando a pressão, o problema da pressão vem dos rins. Vocês já viram que tem vários tipos de remédios diferentes para a pressão. Por quê? Porque dependendo da causa da pressão, de estar desregulado, está mais alta ou está mais baixa. Dependendo, você pode tomar um diurético, dependendo da situação. Ou você toma um beta-bloqueador, depende da condição. Ou então, causas de origem genética também. A pessoa tem, enfim, uma hereditariedade genética, e aí, por isso, nós estamos dessa forma. Bruno, como é que está aí? Alguma dúvida também do pessoal? Como é que está? Tudo certo? Não, o pessoal está um pouco tímido. Bateu uma pergunta aqui agora, eu acho. Isso, eu vi aqui do Mike, Mike Medeiros. É isso aí. Legal. O vasodilatador, é lógico, a gente tem algumas considerações, mas a gente pensa, por exemplo, da situação do vasodilatador, é uma condição de curiosidade, que acho que você já deve ter ouvido falar, daquele remédio azulzinho, o Viagra, tem uma relação, obrigado, Bárbara, tem uma relação, obrigado, Alba, tem uma relação muito forte também, por exemplo, do Viagra, que é um vasodilatador, que foi, em tese, um remédio desenvolvido para a pressão arterial, só que eles viram que o benefício ultrapassava a pressão arterial com o vasodilatador, e acabou que mudou o tipo de finalidade para o remédio. Então, em tese, um vasodilatador, lógico, com o diagnóstico do médico, ele está escrevendo, pode ser sim uma ferramenta bem interessante, bem importante também para o tratamento da hipertensão arterial. Então, acho que é bem interessante. Legal, sua pergunta também, Luiz Fernando, com relação aos tipos de exercícios, que podem ou que não podem fazer, eu acho legal, eu vou abordar um pouco sobre isso também, mas, de cara, se você já tiver algum tipo de exercício que vocês imaginem que, de repente, que um pertenço não possa fazer, coloca para mim no chat, se existe algum tipo de exercício que os hipertensos não possam fazer. Uma pergunta do Luiz Fernando, eu vou responder na apresentação, legal aí, eu vou dar spoiler agora, da apresentação, mas vocês podem colocar aqui no chat, para eu também ter uma ideia aqui, como é que está vocês aqui também. Com certeza, Diego, a hipertensão pode ser ocasionada por tensão diária, estresse, claro, às vezes começa até com aquela dor aqui na nuca, para muitas pessoas, como se fosse um indicador, um sintoma de dor, de pressão alta, e às vezes a tensão, um dia muito estressante, pode acontecer. O que tem que ver se a origem é sempre por estresse, ou se tem alguma outra coisa que está ocasionando essa pressão. Aí o médico também tem que fazer esse diagnóstico, porque às vezes, às vezes, sendo muito cauteloso para falar, quando a pressão aumenta, que você teve um evento traumático, por exemplo, antes que você tenha perdido alguém, você perdeu alguém, que era muito importante para você, e com isso você, essa ansiedade fez com que você desenvolvesse um quadro hipertensivo, que pode ser inclusive transitório, que pode ser durante apenas um período, e que depois, com acompanhamento médico, isso não aconteça mais. E lembrando que a pressão varia ao longo do dia, se vocês já fizeram aqueles exames, o mapa nisso, que mede a pressão arterial ao longo do dia, você vê que ela varia ao longo do dia. Então, não é nada normal ela variar. Então, mais uma vez, vou só reforçar aqui com vocês, se a pressão arterial aumentou por conta de um evento de ansiedade, foi um episódio único, isso é normal, isso é natural. Agora, se ela está sempre aumentada, se está sempre estressada, aí tem que ver também se, às vezes, o tratamento não envolva também, de repente, um psiquiatra, algum tipo de medicação, que baixe também, que melhore os seus níveis de ansiedade, que se a pressão estiver relacionada com isso, às vezes, um tratamento psiquiátrico pode ser uma solução ou não. Então, assim, também tem que se avaliar. Agora, se você está calmo, normal, vendo televisão, e a sua pressão está alta, aí é um problema muito sério. Aí, eu recomendo que você vá, sem dúvida alguma, num cardiologista. Ficou claro? Aqui, eu estendi um pouquinho mais sobre essa relação emocional e a hipertensão, mas acho que era bem interessante também. Às vezes, também, eu pergunto do Carlos aqui rapidinho também, ele perguntou também se você, se tornando hipertenso e com boa alimentação ativa de física, você deixa de ser hipertenso, dependendo do grau, se você continuar mantendo esses hábitos saudáveis, ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para o tratamento da hipertensão. Eu disse o seguinte, pessoas que se exercitam, o importante é baixar a pressão. Se você baixa a pressão, se veio do remédio, se veio do exercício, não importa de onde veio, só que a magnitude, às vezes, do remédio é maior do que do exercício, mas baixar qualquer coisa já é importante. O exercício e a alimentação saudável é igual ao remédio. Se você não fizer o exercício e não se alimentar bem, você falhou. O remédio pode ser uma garantia que você vai tomar todo dia e que você vai ter sucesso naquilo. Mas mudanças comportamentais para muitas pessoas, dependendo da idade delas, da condição, da situação, pode ser uma ferramenta muito boa, sim, e sim, pode se deixar de ser hipertenso, sim. Legal. Tem pessoal falando aqui dos exercícios aqui, que seriam em tese condenados aqui, como, por exemplo, um exercício amétrico e tudo mais. Então, a gente vai abordar bastante sobre isso, sobre essa questão também. Legal. Outra pergunta para a Bárbara, também limite da pressão arterial. Eu considero seguro para iniciar uma atividade física? Eu vou falar sobre o que eu não considero seguro com relação à atividade física. Ok, legal. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Bruno, se tiver alguma outra pergunta aqui que eu não tenha visto aqui, você me fala, por favor, vamos dar prosseguimento aqui. Mas foi legal, participou bem agora, eu gostei. É, não, agora engrenou, o pessoal engrenou aqui agora. Foi bom estimular a galera, Gostei, gostei. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Legal, vocês estão ótimos, hein? E a relação tem que ser essa também, porque se não eu fico sem voz depois, se só eu falar aqui, se vocês me perguntarem, aí eu fico passando mal depois, aí fica uma coisa terrível, uma coisa terrível. E a pergunta que eu vou mandar pra vocês agora aqui, como é que eu posso prevenir o uso da hipertensão através do exercício físico? Não sei se vocês sabiam disso, mas o exercício físico, ele pode prevenir a hipertensão. Então, por exemplo, como eu falei com vocês, ó, se eu moro num lugar com muito ruído, se eu sou homem, dependendo da idade que eu tô, dependendo da minha genética, da minha hereditariedade, do tipo de vida que eu tenho, caramba, eu tenho uma chance de me tornar hipertenso, como todos nós temos, mas talvez eu tenha uma relação, um risco maior de me tornar hipertenso. E, às vezes, o exercício, ele consegue ser uma ferramenta poderosa pra diminuir a chance de eu me tornar hipertenso, ou atrasar isso, né? Se eu atrasar a chance de me tornar hipertenso pra quando eu tiver 150 anos, vai ser ótimo, né? Acho que eu vou botar mais aqui, então não vai ter nenhum problema assim. Opa, vou ter que se inscrever aqui, alguma coisa, mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, você lembra que eu falei do VO2 máximo com vocês em alguns slides atrás? Que o VO2 máximo é aquela capacidade que a gente tem de absorver o oxigênio, manter, resguardar esse oxigênio e transformar ele em energia. Isso é o VO2 máximo, capacidade que a gente tem de captar, manter e transformar em energia. Quando a gente tem essa capacidade muito alta, isso é muito bom pra várias questões, como eu mostrei também em alguns slides atrás, a gente consegue, com isso, viver mais, diminuir o risco de mortalidade. E, além disso, eu diminuo a chance de eu me tornar hipertenso. Eu tenho três trabalhos aqui que fizeram exatamente isso com populações enormes, enormes de pessoas, foram acompanhadas durante anos, anos de acompanhamento, e elas viram que as pessoas que tinham os melhores condicionamentos físicos eram aquelas que tinham menos chance de se tornarem hipertensos. E lembra que a idade é um fator de risco? Pessoas que a medida que o ano passa, eu tenho mais chance de me tornar hipertenso. Agora, se eu faço exercício físico, eu diminuo essa chance de me tornar hipertenso, ou seja, eu empurro mais pra frente. Mais pra frente. E aí, eu vou destacar um dos estudos, que esse estudo aqui do Salada, que está na hora de 1h46, eu não almocei. Eu não sei se vocês almoçaram, se vocês almoçaram, que bom pra vocês, tá? Eu não almocei ainda e eu estou já ficando com fome aqui. Eu só vou comer no final da apresentação sem pressa nenhuma. Mas, quando eu penso no Salada, esse estudo aqui, eu penso aqui em comida japonesa, porque é um autor japonês. Ele acompanhou 3.300 homens japoneses. Alguém aqui gosta de comida japonesa? Sim ou não? E olha só, esse estudo aqui acompanhou pessoas que tinham idade entre 20 e 55 anos, eu adoro. E aí, é o seguinte, durante 5 anos, eles viram, eles foram medindo os valores, é, tem gente que não gosta não, né? É crua, né? Eu adoro. Então, assim, eles acompanharam esses japoneses durante 5 anos e mediram o VO2 máximo e também a pressão arterial desses 3.305 japoneses. Então, não é um estudo retrospectivo, né? Que viram, ah, vamos medir hoje, a gente vê como é que você está, depois, como é que você era, como é que você fazia exercício, não fazia? Não, não tem nada disso. Então, eu estou rindo com chat aqui. Então, é o seguinte, na verdade, esses acompanhamentos foram feitos ao longo desses 5 anos. E para quem não, para quem se lembra, assim, ah, o japonês, não sei o que, está na comida japonesa, tem o quê? Tem o molho shoyu, né? A gente bota aquele shoyu em toda a comida japonesa que a gente come. Que apesar de ser peixe, que é uma comida saudável, mas o shoyu tem muito sódio. O tamato, sódio, que em tese, tem um perigo real de aumentar a pressão arterial. Como a gente viu, o consumo de sódio exagerado tem relação com o aumento da hipertensão. Então, a comida japonesa, então, se vocês forem comida japonesa, você peça o shoyu light, tá bom? Tem menos sódio, vai dividir. Mas, a gente pega uma população que tem uma alimentação que em tese tem um consumo de sódio mais elevado e fizeram essa avaliação. E o que eles descobriram? Que 90% de chance de risco de ser hipertensas àquelas pessoas que tinham o VO2 máximo menor do que 33,6. resumindo. Pessoas com condicionamento menor tinham risco altíssimo de se tornarem hipertensos. 33,6 é um condicionamento físico, eu vou te falar, que é um pouco acima da média da galera, um pouco bem acima da média da população em geral. 33,6 a gente pegava um espectro grande de idade. Mas, para uma população que tem um consumo de... O dado importante é esse. Para uma população que foi acompanhada por 5 anos, a idade é um fator de risco para se tornar hipertenso. E que consome bem na sua alimentação um consumo de sódio um pouquinho mais alto que também tem um fator de risco, você tem que se condicionar bastante. Mas, se você se condiciona, você tem menos risco de você se tornar hipertenso. Essa que é a mensagem principal. Já nesses outros... Vou voltar aos slides. Já nesses outros dois estudos aqui, que é do Blair, do Fazeres, que são pessoas com... Os níveis de VO2 máximo eram menores para essas faixas daqui. Vai dar 50% só de chance de proteção ou 70% de chance de proteção. Ou seja, se você está bem condicionado, você tem menos chances de você se tornar hipertenso. Menos chances de se tornar hipertenso. Eu acho também que esse slide merecia também um pendido dela de vocês. Eu acho. Eu acho. Enfim. E botando o adendo aí, que aí eu estou falando, que pessoas que têm menos condicionamento têm mais risco de ter hipertensão. São pessoas que não têm hipertensão. E só por elas serem descondicionadas, elas aumentam em 90% de chance o risco de serem hipertensas. Só por serem descondicionadas. Isso aí dá um corte, hein? Isso dá um corte, Bruno. Ó. A gente podia fazer corte do CREF, hein? Do... As capestações, hein? Seria legal botar no YouTube, hein? E outra informação também interessante é o seguinte. Que os indivíduos que pioraram a aptidão cardio-respiratória, porque eles mediram durante cinco anos. Então, teve gente que treinava, gente que não treinava, gente que piorou o condicionamento, porque não fazia exercício, gente que treinava e por isso melhorava o condicionamento. E diz o seguinte, que as pessoas que ao longo dos cinco anos eram sedentárias e pioraram essa aptidão cardio-respiratória, foram as pessoas que mais aumentaram a pressão arterial ao longo desses cinco anos. Lembra, só de viver, a sua pressão já vai aumentar. É inevitável. É inevitável. Mas se você não faz exercício, se você é sedentária, você piora o seu condicionamento. E aí, esse aumento que se dá por conta da idade é maior. Deu para pegar essa informação? Deu para entender? Acho que sim, né? Ou seja, pessoas descondicionadas que se descondicionaram, que pioraram o condicionamento para aquelas que pioraram mais a pressão arterial. Não estou falando de tratamento ainda, estou falando para a pessoa se prevenir, para não se tornar em pertença no futuro ou diminuir a chance, porque 100% a gente sabe que não existe. Sempre tem um risco inerente, viver é um risco. Então, assim, isso sempre vai acontecer, mas eu diminuo a probabilidade dessa pessoa se tornar em pertença no futuro. E o seguinte, e a cada redução de 10 milímetros de HG, o que é isso? Eu tenho a pressão de 120 e vou para 110. 120 para 110. 10 milímetros de HG, tá bom? Na pressão histórica, na pressão mais alta, 120 por 80, estou falando de 120. 150 por 90, estou falando de 150. Se eu baixar de 150 para 140, eu diminuo significativamente o risco de grandes eventos de doença cardiovascular, doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral com o AVC, nosso amigo AVC, e insuficiência cardíaca. Ou seja, se eu reduzir, eu já tenho melhoras. E essa redução também, significativa, de 13% de mortalidade por todas as causas. Eu falei com vocês, independente da razão, se eu baixar a pressão, eu me protejo. Se eu tiver uma pressão, não foi hipertenso, se eu baixar uma pressão, se eu for hipertenso e baixar de alguma forma, que pode ser pelo remédio, que pode ser pela alimentação, eu consigo ter uma proteção e viver mais ou não ter um evento que pode causar sequelas no futuro. Está claro nisso, né? A ferramenta que isso vai acontecer é menos importante, se vai ser pelo exercício ou pelo remédio. Por outro lado, rapidamente vocês focarem nesse slide, presta atenção em mim. Então é o seguinte, não importa de onde vai ser, se vai ser no exercício ou se não vai ser no exercício. Eu tirei mesmo o slide, mas o remédio, ele não vai te dar os benefícios que o exercício vai te dar. Esse que é o ponto. O exercício, ele ajuda pra caramba pra baixar a pressão arterial. O remédio baixa bastante a pressão, mas ele não vai te dar a força pra você levantar da cadeira, não vai te dar a autonomia pra você sair caminhando, pra você brincar com o seu filho, com o seu neto, com o seu cachorro. Esse é o ponto. Esse é o ponto, que às vezes a gente esquece. Vou tomar o remédio tudo certo. A gente sabe também que remédio, muitos deles também tem efeitos colaterais também gravíssimos. E aí voltando aqui pra esses slides aqui do exercício, é o seguinte, esse trabalho aqui é um trabalho fantástico, mas eu vou me concentrar aqui nessa informação principal daqui, que a cada aumento de apenas um match, ou seja, o meu VO2, minha capacidade de exercício, um equivalente metabólico. Se eu melhorar um pouquinho só o meu condicionamento físico, aquele VO2 máximo, eu reduzo a minha mortalidade em até 13% na população hipertensa. Então, eu tenho um aluno que é hipertenso, ele começou a fazer exercício, ele melhorou o condicionamento físico, eu medi o VO2 máximo dele, só pra ter uma referência. Não tem que medir ou tem que medir, mas só pra ter uma referência. Se eu fiz um teste com ele e ele melhorou o condicionamento físico dele, um pouquinho só, eu já diminuo o risco dele morrer. Não tô falando que baixou a pressão, nada disso, tô falando que melhorou o condicionamento físico dele, e não que melhorou ou que mudou a pressão arterial dele. Ficou claro isso, turma? O poder do exercício e esse contraste do exercício com o remédio, se você me perguntar algumas coisas de remédio e também tudo, ficou claro isso? Legal, né? Muito bom, muito bom, bacana. Isso é importante. Isso daí são argumentos que, às vezes, a gente consegue convencer a pessoa a treinar. De novo, vou reforçar, o remédio não te dá os benefícios que o exercício vai te dar. Não vai te dar os benefícios colaterais. O remédio não vai te dar os exercícios colaterais... Perdão, vou repetir. Os remédios não vão dar para o nosso cliente, para o nosso aluno, os benefícios adicionais que o exercício provê. E o exercício não dá os efeitos colaterais que um remédio pode dar. Mais uma vez, dá para dar um corte disso, hein? Dá para dar um corte, hein? Corte do CAREF1, hein? Isso mesmo. É isso aí, atividade é remédio, atividade física é remédio, mesmo que seja prescrito para o profissional de educação física. Lembrando disso. benefícios do exercício aeróbico agudo sobre a pressão arterial. Eu vou mostrar alguns resumos aqui também de ciência. Ciência relacionando a pressão arterial e exercício. Quando eu falo do exercício aeróbico agudo é quando você faz uma sessão de exercício físico e você mede essa pressão. Não é um treinamento, não é o que um aluno fez no treinamento durante um mês, dois meses, e depois mediu a pressão arterial. Entendeu? E sim, sobre outras condições. Ou a gente pode aumentar também, uma pergunta aqui rapidinha que também, por exemplo, eu vi aqui da Rosiane, perguntando se a gente só pode aumentar o VO2 máximo através do exercício aeróbico. Não necessariamente. Se a gente fizer um treinamento, por exemplo, em circuito, a gente consegue melhorar também o nosso VO2 máximo. Porque às vezes também a gente não tem muito equipamento, espaço, treina, por exemplo, no prédio de um aluno que não vai ter uma esteira ou alguma coisa assim. Mas a gente fizer um treinamento circuitado, bem prescrito, medindo as variáveis também metabólicas, a gente consegue fazer um treinamento bem feito, numa condição bem legal. Certo, Bruno? Legal, né? E também considerando o estado inicial da pessoa, às vezes o indivíduo muito sedentário, qualquer treino já vai conseguir fazer um aumento do VO2 máximo. Perfeito. Tem um trabalho bem interessante também, de 78, comparando um treinamento circuitado com um treinamento de corrida. E aí foram várias variáveis que foram analisadas comparadas, né? Um trabalho do Pollock até, um dos primeiros trabalhos de circuito de ciência, né? Eles fazem essa análise do VO2 máximo, indivíduos normotensos, tá? Mas enfim, mas dá pra gente poder jogar pra nossa pergunta. E aí eles viram que sim, que as pessoas melhoravam o VO2 máximo fazendo treinamento circuitado. Lógico que às vezes a magnitude também, e como também você bem pontuou, Bruno, dependendo do nível de condicionamento da pessoa, talvez seja necessário você fazer sim um treinamento aeróbico ou não. Ou talvez não tem necessidade. você fazer um treinamento circuitado com peso corporal, caramba, você já consegue ter resultados maravilhosos, maravilhosos. Além também de dar também às vezes autonomia, né? Que às vezes diferenciada com o treinamento de resistência muscular com o peso corporal, bem bacana. Ótima pontuação, Bruno, legal. E um detalhe que eu acho bacana também pra falar com vocês sobre, é uma curiosidade acadêmica, tá? Que nem todo mundo sabe, hein? Agora vai ficar no YouTube, aí vai ficar pra sempre. Que é o seguinte, pilotos de avião foram as primeiras pessoas que perceberam que a pressão arterial diminuía depois de uma corrida. Não é um treinamento de corrida que a pessoa tá treinando durante meses, não. E sim, uma corrida. Uma simples corrida. Eu vou correr, sei lá, em volta de uma pista e depois eu medir a pressão arterial e vou descobrir que ela baixou. Sabe por que isso? Porque eu não sei se alguém aqui é piloto, né? Eu vi que tem gente que é policial que botou aqui no chat e tudo mais. Mas, eu não sei mas existe alguém que é piloto de avião, uma coisa assim. Mas o que eu dei uma estudada sobre essa informação é que na década de 70, 80 e parece que até hoje um piloto de avião que é dada a responsabilidade que um piloto tem tem que estar com a sua saúde em dia, né? Porque ele é o responsável por muita gente que tá na aeronave, né? Então ele tem que estar com a saúde bem em dia. E uma das coisas que ele tem que estar com a saúde bem em dia é da pressão arterial dele. A pressão arterial do piloto de avião tem que estar controlada. ela tem que estar controlada. Ela não pode estar desregulada. Se vai ser por remédio ou não, enfim, aí a avaliação médica tem que ser feita, mas, periodicamente, eles são testados por saúde. E aí eles descobriram, isso pelo décimo de 70, que aí quando eles corriam, a pressão arterial depois dessa corrida que eles faziam, alguns minutos depois, até horas depois, ela era menor do que antes de começarem a correr. então, acordei hoje, hoje eu tenho uma avaliação médica de tarde, meio-dia eu vou dar uma corrida, chego, tomo um banho e a pressão, quando eu chegar na hora da avaliação médica, minha pressão vai estar menor do que era antes. Ou seja, eu estou hackeando o sistema, né? Isso é um relato, eu tenho evidência científica falando sobre isso, inclusive, estou com a minha cabeça, mas vai aí a curiosidade, aí, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Para quem é mais velho aí, né? Mas é bem por aí, sabe? Essa relação de pressão e exercício. E daí, com isso daí, na década de 70, 80, certamente nos grupos de zap zap da época, eles devem ter trocado essas informações, e a ciência foi indo investigar esse negócio para saber se era verdade ou se eram apenas meras coincidências, assim, né? E aí eles viram que parece que fazia sentido isso mesmo, né? Bem bacana. E aí eu tenho um trabalho de ciência bem bacana, que é uma investigação de meta-análise, que eles viram o seguinte, que os efeitos agudos do exercício são a pressão arterial. Ou seja, as pessoas fazem uma sessão de exercício e aí depois medem a pressão e veem quando baixam essa pressão arterial. E nesse trabalho aqui, eles pegaram uma meta-análise como se fosse um estudo que pega vários estudos sobre um tema e fazem um grande estudão, tá bom? Então eles pegavam 65 estudos, 1.430 participantes, e eles viram que depois de uma única sessão de exercício físico, tanto a pressão arterial histórica quanto a diastórica baixavam de forma significativa à pressão arterial, de uma maneira importante. Ah, mas se você for ver, ah, mas são 4, 5 milímetros de mercúrio só, 3, você falou que só acima de 10, então não falei que é só acima de 10 que estava efeito, 10 dava um efeito maior, mas com 2, 3 milímetros, por exemplo, só de queda, 2 milímetros de queda da pressão arterial histórica, por exemplo, você consegue reduzir em 7, 8% o risco de você ter um evento por doença arterial coronariana, de você ter um infarto, e isso baixando só 2 milímetros, 2. 2 é o quê? É 140 para 138, isso são 2. O exercício físico, que uma única sessão de exercício consegue baixar 4,8 milímetros no HG. Isso é um dado bem legal, isso convence, vem treinar hoje, vem fazer exercício hoje comigo, como é que você está? Está bem? Tem que treinar, uma sessão só já dá resultado. Vamos caminhar. Outro dado interessante desse mesmo estudo falou o seguinte, que indivíduos ativos fisicamente atingiram a maior redução da pressão arterial após a sessão do exercício. O que é isso? Pessoas que só fazem exercício, pessoas que têm uma vida ativa, elas têm uma tendência a se gerenciarem mais daquela sessão do exercício, de fazerem uma sessão e elas baixarem mais a pressão arterial. E as maiores reduções também aconteceram quando a intensidade aumentou durante a sessão. Então, de contas, turma, participa no chat aqui. Vocês já falaram qual seria o exercício que seria talvez não recomendado para a população de pertença. E quais seriam os exercícios que normalmente, quando alguém fala que estou com pressão alta, médio, funcionar a saúde, falou para fazer um exercício físico. Qual é o exercício que esse aluno vem trazer para a gente que ele quer fazer? Boa, Flávia. Ela já respondeu. Se manifestem mais também para eu poder ouvir de vocês aí. Quem mais? Isso, Deus. Isso aí. Normalmente, o exercício aeróbico é a caminhada. Poucos falam para fazer musculação, por exemplo, para uma pessoa que hipertensa. Falam assim, se está com pressão alta, vai fazer musculação. Isso não é tão comum. O mais comum é falar, vai dar uma caminhada. Você não vai caminhar na praia, é tão fácil, você vai caminhar na praça. É só fazer, não é isso? Que a gente ouve às vezes. Pois é, ajuda, ajuda. Mas, o treinamento bem prescrito e com um bom erro, é óbvio, de baixa intensidade, você falou aqui também. Mas, cara, será que essa é a melhor maneira mesmo? E aí, de baixa intensidade, quando a gente vê as evidências, na verdade, parece que a intensidade talvez seja algo talvez mais interessante do que isso, né? do que, do que de repente um treinamento de baixa intensidade. Porque, quanto maior a intensidade, perdão, a intensidade aumentou, não estou falando para a pessoa fazer um treino da vida dela, tá bom? Deixa bem claro isso. Mas, as intensidades um pouco mais altas talvez sejam mais interessantes. Bom, então, vamos caminhar aqui. Ah, um detalhe interessante também, que eu vi também nesse mesmo estudo, é que parece que a idade, quanto mais velha era a pessoa, menos ela se beneficiava um pouco disso, né? E aí, Tatiana, eu vou responder mais ou menos essa pergunta que você fez aí no chat, tá bom? Tatiana, eu vou te perguntar se o hipertenso poderia fazer o spin com alta intensidade. Eu vou responder essa pergunta, tá? Daqui a pouquinho. É, mas legal, boa pergunta, boa pergunta. E aí, é o seguinte, a idade, a idade, parece que a idade, ela colabora negativamente. Quanto mais idade tem a pessoa, menos ela se beneficia de uma sessão única de exercício. Porque eles falam aqui, em tese, lembra que eu falei da resistência vascular periférica e que as artérias tendem a ser, dependendo se a artéria é muito rígida, que ela não dilata, não se expande tanto, é pior para a pressão, a idade, ela causa, através dos anos, ela aumenta a rigidez, a rigidez dessas artérias, com isso, o benefício um pouquinho menor. Nada que com o treinamento, você não melhore um pouco isso também, né? Outra situação também que é a seguinte, pessoas que também têm uma sobrepesa, obesidade, assim, estabelecção menos também dessa queda da pressão arterial. Um pouco por conta dessa hiperatividade simpática, lembrando, a parte simpática é a parte que aumenta, que é a parte que aumenta, que estimula. Então, se você tem uma hiperatividade, você tende a estar com esse desequilíbrio do sistema nervoso simpático para simpático, com a hiperatividade simpática, que é aquele que aumenta, tende a aumentar. Tem disfunções endoteliais, endotelia, compensamos vasos sanguíneos, que é parecido com o que eu falei no estado anterior, rigidez arterial e também por processos inflamatórios. Então, a pessoa que tem um sobrepeso, obesidade, ela tende também a se beneficiar um pouquinho menos de uma única sessão de exercício. Mas, assim, aqui, o treino também não é para ser um dia só, né? Eu quero dizer o seguinte, a mensagem que fica é uma sessão já melhora. Uma sessão, você já tem um benefício de uma sessão, perfeito hipotensor pós-exercício. Mas, se você, mas o exercício não pode ser para fazer uma vez na vida só e acabou, né? Acho que não faz muito sentido. Eu queria falar no doado, será que se eu fizer um exercício eu posso parar de tomar remédio? Olha, você tem que fazer isso no dia. Mas, o que eu posso dizer assim, se você fizer um dia, você vai estar melhor hoje à noite do que você estava hoje de manhã. Faz sentido para vocês, né? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido. Outro trabalho bem interessante agora é falando do efeito crônico, porque, como eu falei, o exercício uma vez só é legal, mas vamos treinar mais vezes, né? Então, mais uma vez, alguns trabalhos muito bons aqui de três excelentes autores, três meta-análises incríveis, com uma metodologia muito parecida com elas, entre elas, eles viram também o exercício aeróbico, mostraram o seguinte, que o indivíduo de 20 a 80 anos, o treinamento entre 30 minutos e 60 minutos de treinamento aeróbico, de três semanas até dois anos, eles tinham benefícios de queda da pressão arterial também, o exercício aeróbico. Alguém falou da artéria estereose aqui também, também tem relação sim, Isabel, mas enfim, voltando aqui, a queda da pressão arterial, ela consegue ser bem significativa com o treinamento de três, durante três semanas até dois anos, esse primeiro treinamento já é muito bom para que você melhore a sua pressão arterial, ou seja, mas aí é o seguinte, mas então é só você sair e caminhar? Não, não é bem assim, não é só sair e caminhar e aí fazer isso todo dia que você vai melhorar, não. Por isso tem algumas considerações que são interessantes para vocês verem. E um deles é o seguinte, aqueles trabalhos, aqueles resultados, eram com 20, 80 anos de qualquer pessoa e nesse bolo desses estudos tinham pessoas hipertensas e não hipertensas, mas o que é legal é o seguinte, que a pessoa que é hipertensa é justamente aquela que mais baixa a pressão arterial dela. Olha só, de lá de anterior, esse aqui é o grupo todo, é o grupão, todo mundo fazendo e fez exercício aqui, baixou a pressão menos de 4 na sistólica e menos de 3 na diastólica. Vocês conseguem ver isso? Pressão arterial da sistólica, menos de 4 milímetros e menos de 3. Agora, quem era hipertenso, que tinha pressão alta, foi justamente as pessoas que mais baixaram a pressão, 7,4 e quase 6 na diastólica. Então, quem mais precisa baixar a pressão no exercício são aquelas que mais baixam. Então, se a pessoa também, nessa história, conseguir também não ter um peso muito alto, não for obeso, for tendo aqueles benefícios adicionais do exercício que a gente falou antes, esse aluno consegue ter um benefício maior, melhor ainda do que 7,4 e 5,8. Legal, né? O mundo é justo, tá? O mundo é justo, em algum grau. Então, pelo menos nessa, ele é muito justo. Ou seja, as pessoas que têm hipertensão são aquelas que mais baixam a pressão arterial delas. Legal, né? E aí, naquelas três meta-análises que eu falei com vocês, tem algumas considerações também. Quanto maior a idade, menor a redução da pressão arterial, como eu falei com vocês. Quanto maior o IMC, menor a redução. Mas essa redução, ela tá muito ligada a uma redução da resistência vascular sistêmica e de fisiologia, em que o sistema nervoso autônomo e o sistema renino-judensina parecem estar envolvidos. Ou seja, aquela questão também do sistema renal e tudo mais parece ser um peso muito grande em melhorar a pressão arterial durante o exercício. E aí, pra esses treinos contínuos, que eram aqueles que a gente estava avaliando antes e não intervalados, que até falavam no spinning que normalmente tem característica de intervalado e tudo mais, mas pro treinamento contínuo, não parece ter muita diferença na duração semanal, na intensidade também, se você fizer entre 40% e 70%, dá quase que na mesma. Vai baixar a pressão quase do mesmo jeito. Por isso que falam, vai caminhar. Mas aí eu vou te falar o seguinte, quando a gente faz com a intensidade um pouquinho mais elevada, a gente consegue ter um benefício adicional. Lembra que estava naquela outra consideração mais cedo? Então, se eu fizer um pouquinho acima de 70%, é melhor. Mas entre 40% e 70%, aquela caminhada de shopping, você vai baixar a pressão. Ah, vai ajudar, melhor que você não fazer. É atividade física, não é exercício. Então, enfim. Mas dependendo da pessoa, dependendo do início da pessoa também, essa é a intensidade. lembra dos primeiros slides que eu falei com vocês? Tem muita gente que não quer fazer isso porque tem medo de fazer exercício. Então, a gente começa com uma approach, uma chegada mais conservadora. Essas pessoas podem ser uma ferramenta bem importante, mas com o tempo e progressão, nós somos capacitados para isso, somos funcionários de educação física, funcionários de saúde, a gente tem totais condições de caminhar mais para frente. Duração também entre meia hora e uma hora também, aparentemente, não tem diferença se fazer entre meia hora e uma hora também. Então, se eu fizer ter uma questão como alguém falou, pessoas falaram para mim, ah, tipo de exercício, melhor combinar, faz a musculação e faz o cardio. É verdade. Então, uma sessão que às vezes a pessoa tem tempo limitado, faz meia hora. Se é para fazer desse jeito, com essa intensidade um pouquinho mais leve, faz meia hora e complementa com o trabalho de fortalecimento muscular. E a frequência semanal, três a cinco vezes por semana também, aparentemente, não tem diferença se você vai fazer desse jeito. Mais uma vez, se você manipular essas variáveis, colocar mais intenso, a duração diferente, pode ser que seja melhor. pode ser que seja melhor. E aí, quando eu falei para vocês da noradrenalina, genina e genotecina, aqui parece que melhoras do sistema simpático, parasimpático, sistema nervoso autônomo, a gente consegue ter uma melhora da pressão arterial e também, por via, também de renina e genotecina, o exercício, ele colabora para melhorar essas relações. E aí, aquela pergunta que foi feita agora há pouco, se um aluno pode fazer spinning em alta intensidade. Bruno, tem alguma consideração que você queira fazer enquanto isso, antes de eu mudar a chave para a seletora? Ou vamos caminhando? Olha só, tem alguns colegas perguntando a questão dos espaços, das academias, que não fazem avaliação, como o professor tem que agir na questão da prescrição do treinamento sem avaliação. Boa pergunta, Bruno, excelente pergunta. Parece que a avaliação virou item de extinção atualmente. É muito engraçado isso. Eu não sei como é que procede isso, como é que você vai atender alguém se você não avalia antes. É só no papo? Agora é estranho. E aí, o professor fica meio inseguro, porque, por mais que seja feito aquele parquê no início, quando o cliente entra lá na academia, mas o parquê também é uma coisa auto-preenchida. Tudo bem, a academia, ela meio que se isenta da responsabilidade, porque está preenchida, o aluno se preenchida, beleza. Mas se passar mal, opa, mas quem era o profissional que estava ali? Quem que atendia? Quem que fazia o programa dele? São questões éticas, assim, que a gente tem que levantar um pouco, né? E se perguntar, caramba, e às vezes, você está na sala, ser um profissional para atender 50 clientes naquele horário, você vai medir a pressão de todo mundo individualmente? A gente não sabe. E também esses questionários auto-preenchidos, eles são feitos uma vez por ano. E, novamente, a gente não sabe quando se dá essa transição da pessoa que é normotensa para hipertensa. Em um ano? Não sei. Pode ser amanhã, a pessoa pode ficar na hipertensa, eu não sei, eu não acompanho, eu não dou diagnóstico, se eu não faço a medida, porque a medida, mais uma vez, é de orientação, a gente não dá diagnóstico de hipertensão, mas a gente orienta esse aluno. Se a gente mede um dia, olha, deu um pouco alterado a sua pressão, um pouquinho acima, é normal dar esse valor para você, querido aluno? Ah, não, é normal. Ah, então, poxa, tenta apalhar de novo, se repetir essa pressão, teve algum evento emocional que talvez justifique essa modificação da sua pressão, não, não tem? Olha, volta amanhã, a gente mede mais uma vez e a gente vê. Mas, às vezes, não dá, na logística de uma sala de academia, a gente medir a pressão de todo mundo, né? Vamos ser realistas, tá? O ideal, o melhor dos mundos, é que a gente conseguisse fazer isso ou que tivesse uma avaliação funcional, né? Mas, é realmente difícil, muito difícil. Não posso também falar para vocês, ah, não, vocês têm que medir de todo mundo, a sala inteira, e, infelizmente, não é isso. E também cobrar que a academia mude o posicionamento dela, também seria um pouco de ingenuidade da minha parte que eu ia fazer isso. Com treinamento personalizado, é muito mais fácil. Aí você tem toda a responsabilidade para você fazer isso. E aí, se você já sabe que isso é um homem pertenso, que te custa você fazer uma planilha e você medir a pressão desse aluno, você pode, depende do início desse atendimento que você vai ter com esse aluno, mede quando ele chega, como é que ele chegou, para saber se os níveis expressóricos estão adequados para ele começar a fazer atividade física ou não. Durante a sessão ele está bem? Mede também, se você fez um dever de um tipo de exercício, uma posição, que talvez tenha uma demanda metabólica mais alta, mede a pressão, acompanha. E é normal que a pressão também suba durante o exercício, é fisiologicamente esperado que aumente, mas vão acompanhar. E depois do treino, acabou, fez um relaxamento, um alongamento passivo ali, você alongou aquele aluno, ele fez o alongamento dele, de mais uma vez, você está entregando o seu aluno de volta para a vida, para o mundo, e planifica isso. Nossa, a gente não pegou. Agora, quando não é personalizado, é muito difícil. Né, Bruno? O que você acha disso? Não, é exatamente isso. A questão, o mundo ideal é o treinamento, é o um por um, um profissional, um aluno. Aí você consegue fazer a avaliação, consegue fazer a prescrição exatamente de acordo com o que o aluno necessita. Agora, a gente tem que entender as questões também do mercado. E aquela avaliação muito rigorosa que era feita antigamente, acabava que assustava um pouco as pessoas, inibia. Então, o sedentarismo é um problema tão grave quanto, então, talvez aquela avaliação fosse uma barreira. A quantidade, a gente sabe que as grandes academias trabalham em escala, então, eles precisam de muita gente, muitos alunos. Então, é toda uma questão muito complicada. Então, é parte do profissional e conversa, o aluno, poxa, escreve um treino aqui para mim, aquele aluno de salão mesmo. Você fala, como é que está a sua pressão arterial? Aí o cara, ah, não, não vejo. Poxa, depois procura saber, vê lá com o seu médico, vai aí na farmácia, vê quanto é que está e tenta captar. A gente precisa do máximo de informações possíveis. Hoje, eu estou mais na área da gestão. E eu falo, não existe gestão sem dados. E a prescrição é exatamente a mesma coisa. Você precisa de dados para conseguir fazer uma prescrição adequada. Então, quanto mais informação você tiver, tenta colher ali do aluno o que você tem e usar as ferramentas que a gente tem. Infelizmente, é o que o mercado impõe. Não tem muito como fugir disso. Perfeito. Eu concordo 100% com isso, Bruno. Porque, realmente, se a gente não focar nisso, empatia, se a gente tiver empatia com os nossos alunos e conversar com ele, trocar ideia e ser proativos, hoje parece que você não pode ser proativo, mais em determinadas situações, mas é mostrar interesse pelo aluno que está ali, e conversar com ele, perguntar, trocar uma ideia, tudo bem, tudo certinho, não sei o que chegou hoje, o mínimo estaria para trabalhar. Então, nem que você não goste, mas finja que tem empatia e pergunte para ele também como é que eles estão. E uma pergunta que foi feita também agora, também se dá para usar o aparelho automático ou sem automático, é uma pergunta que sempre vem. Hoje em dia, melhorou muito também a medida dos aparelhos já que são automatizados de pressão. Antigamente, o erro era muito grande. Eu prefiro escutar, ouvir, ver, botar, botar um anguito também com o tamanho certo também do aluno, que às vezes o aluno muito grande ou uma aluna muito magra também nem sempre é do tamanho adequado, isso vai interferir também na leitura da medida. Mas, às vezes também na pressa, um aparelho automatizado, você consegue medir com muito mais velocidade quando você pode estar atendendo alguém de um lado, você mede, bota o aparelho na pessoa e mediu. Desde que ele esteja sempre sendo constantemente, com a melhor constância possível, você pegar esse aparelho automático e você conseguir também fazer uma contraprova para saber se ele ainda está marcando de uma maneira adequada, perfeito, perfeito. Os aparelhos novos estão com uma margem de erro muito pequena. E aí acaba que o profissional não treinado, com o ouvido não treinado, talvez tenha uma margem de erro, talvez até maior do que o aparelho. Então, talvez, se você não tem muita experiência, se você não treinou antes, talvez um bom aparelho consiga suprir melhor ainda. Tudo é treinamento mesmo, repetição leva à perfeição. Testa, porque você comprar um aparelho, se você mora com a sua família, tem coisa boa e ruim, porque vão pedir para você medir a pressão toda hora, mas, por outro lado, você vai treinar bastante. Treina com a sua família, vai lá, escuta, ouve, fala com um profissional mais experiente do que você também sobre esse assunto e testa, treina com ele. É sempre bom, a troca é muito rica, é muito importante. Isso que é bem bacana. Legal. Vamos que vamos, vamos caminhar, vamos caminhar. Tem muitas perguntas aqui, legal, desculpa se eu não consegui responder todas aqui também, contudo é muito extenso mesmo, mas eu estou, estou, estou me virando aqui, mas vamos embora. Então, sobre HIIT também, pois é, mano, isso é isso, é o seguinte, aqui tem um trabalho bem legal aqui do Eduardo Caldas Costa, brasileiro, que fez sobre uma relação entre o HIIT e o treinamento moderado aeróbico, fez uma comparação sobre esses dois. Então, é bem bacana também essa informação, que ele pegou o seguinte, nove estudos com quase 245 pessoas de 57 anos com praticamente obesidade, que treinavam de 12 a 16 semanas de acompanhamento, fazendo esteira três vezes por semana. Opa, perdão. Eles viram o seguinte, comparando esses dois protocolos aqui, o treinamento contínuo, moderado, com o HIIT, ou seja, aquele moderado que ajuda na pressão, que a gente viu, entre 40% e 70%, a pressão melhora. Beleza. Mas o HIIT, será que um aluno hipertensivo pode fazer um treinamento assim? Vamos ver. E como é que é esse protocolo? Esse protocolo daqui é quatro vezes de quatro minutos forte. O forte é entre 90% e 95% da frequência cardíaca de reserva. Com uma recuperação de três minutos. Três minutos era 70% da frequência cardíaca de reserva. Ou seja, quatro vezes desse protocolo de quatro por três. Quatro vezes sete, 28 minutos. Esse protocolo é um protocolo em que ele é muito estudado quando pega populações que tenham eventos cardíacos, pessoas que já são hipertensas ou com insuficiência cardíaca. ele é muito testado com esse protocolo de HIIT com essa população. Só para vocês saberem. E não é um treino fácil. Se vocês pegarem vocês, quem não tem pretenção, não tem nenhum problema, nenhuma condição clínica especial, e fizeram esse protocolo de quatro minutos forte, 90% a 95%, por treinos de refeiação, vai cansar. É um treinamento extremamente forte. O que eles viram de resultados bem interessantes? Eles viram que as reduções da pressão arterial pré para pós treinamento não foram diferentes entre os dois protocolos de treinamento. Só que o V2 máximo, aquela medida que está relacionada à longevidade, à prevenção de hipertensão, enfim, qualidade de vida, aumento de alta suficiência e tudo mais, ela aumentou uma magnitude muito maior para aquelas pessoas que fizeram HIIT. só que não houve diferença entre ambos os protocolos na taxa de conclusão e intervenção nem participação nas sessões de treinamento físico. As pessoas que fizeram tanto o HIIT quanto o outro treinamento moderado, elas não tiveram nenhuma intercorrência. Elas não morreram fazendo exercício nem nada disso. Não tiveram problemas nem nada. Todas eram problemas que eu digo assim, nenhuma condição semelhante ou análoga também à morte, ou parecida também com a morte. fazendo esse protocolo, mostrando que esse protocolo de HIIT, que é um treinamento extremamente intenso, parece ser uma condição viável. E lembrando também, desde que também esse seu aluno esteja com a medicação em dia, a terapia em dia, enfim, com a medicação em dia, desde que ele esteja com a medicação em dia. Se ele estiver com a medicação em dia, por que não? Agora, se ele é um aluno que você, quando aborda ele e ele não toma o remédio, ele não faz o tratamento direito, você vai atacar um treinamento de alta intensidade, você nem ele cuida dele, você vai cuidar dele, não tem sentido, não tem sentido. Por isso, sempre muita atenção. Mais uma vez, se é um treinamento personalizado, não te custa você, eu até brinco com os meus alunos, né, particulares. Eu falo com eles assim, olha, eu vou fazer as perguntas de avó, tá? Comeu bem? Dormiu bem? Estou tomando remédios? Posso comer de brincadeira, não tomo de brincadeira, mas é para eu saber, se chegou um aluno para mim, que tem uma hipertensão que eu estou descontrolada, que eu sei que o cara, vou ter que tomar o remédio, que nem tomei hoje, esqueci, já vou mudar meu plano de voo para aquele dia de treinamento, né? Faz sentido para vocês isso? Faz, né? Então, é o seguinte, ah, não estou falando que o HIIT é melhor, cara, a HIIT é uma boa ferramenta, mas, novamente, para quem sabe, para quem está acompanhando, para quem sabe se cuidar, se o cara se cuida, eu vou cuidar dele, se ele não se cuida, eu sinto muito, o treino hoje vai ser de uma outra forma, legal, Bruno Amanda, legal, acontece bastante, como é que é? Raramente acontece, mas acontece muito, né? Enfim, mas aí, mais uma vez, uma informação interessante, que as intervenções de HIIT melhoraram parâmetros relacionados à função vascular em uma amplitude superior ao treinamento moderado. Estou defendendo o HIIT no que nesse slide, baseado em evidências científicas. que melhorou a função endoterial, ou seja, a função dos vasos sanguíneos, a rigidez das artérias, artérias menos rígidas, em função da horta. Então, parece que para a resistência vascular periférica, que a gente conversou anteriormente, parece que o treinamento de HIIT pode ser uma ferramenta muito, muito eficiente. Muito legal. E a musculação, treinamento de força, ele pode ser usado também para melhorar a pressão arterial? Porque, como eu falei para vocês, a maioria das pessoas, quando vão começar a fazer exercício com a gente, eles chegam a isso com uma recomendação de que o interessante é não fazer a musculação, não, fazer a esteira, só a esteira baixa a pressão. E olha, vou mostrar para vocês que não é bem assim. Uma única sessão de treinamento de força, de musculação, ela é capaz de baixar a pressão arterial uma hora depois, 90 minutos depois, e até um dia depois. Por mais, se menores que sejam essas reduções, elas são significativas para melhorar a qualidade de vida e também diminuir o risco de morrer, ou de ter um infarto, ou de ter uma situação por doença arterial coronariana. E, mais uma vez, o que foi visto aqui é que a pressão arterial, ela baixa muito mais nos indivíduos que são hipertensos em relação aos não motensos. Muito mais. O treinamento de força também que envolvia um grande... Eu traduzi literalmente, tá bom? Eu não gosto dessa definição, por isso que eu botei meio grito aqui, mas é para entender meio, eu traduzi literalmente a conclusão nessa frase daqui. O treinamento de força envolvendo grandes grupos musculares promoveu maiores reduções da pressão arterial sistólica e diastrólica em relação às sessões que envolveram apenas os pequenos grupos musculares. O que é isso? É o que eu acho que ele quis dizer, mas escreveu isso, mas eu acho que ele quis dizer, isso acontece isso, é que grandes grupos musculares na verdade são exercícios multiarticulares. Por exemplo, um exercício de peitoral, um supino, é um exercício multiarticular que envolve muitos grupos musculares. Essa foi a minha interpretação do texto. Como eu falei, olha, níveis de escolaridade em relação à hipertensão, é saber ler e interpretar. Se eu só ler, eu vou entender uma coisa, se eu interpretar, eu vou interpretar de uma outra forma, né? E essa é a minha interpretação. Está no slide, por isso que é bom vocês prestar atenção no que eu estou falando de não ficar nem só lendo o slide. Estou aqui para isso também, né? Para fazer essa curadoria das informações para vocês. Em comparação com a posição de recuperação em posição sentada, a deitada, alguém perguntou para mim sobre posição também de exercício e tudo mais, a deitada foi que promoveu maior redução da pressão arterial induzida pelo exercício. Quando eu tinha feito essa pergunta no chat mais cedo, eu não respondi para a informação também. e por que isso acontece? Sendo dos barorreflexos, também dos barorreceptores que eu falei com vocês, que são aqueles mecanismos, são aqueles fiscais da pressão arterial, pois é, o barorreflexo, ele diminui a ação do sistema nervoso simpático. Se ele diminui essa ação desse sistema nervoso simpático, que é o que aumenta, eu melhoro, eu diminuo, eu tenho uma tendência a não aumentar tanto a minha pressão arterial. Esse é o mecanismo fisiológico que está por trás disso. E parece que as mulheres, naquela fórmula que eu falei para vocês mais cedo também, que a pressão arterial é uma relação entre o bébito cardíaco e a resistência vascular periférica, parece que as mulheres, quando fazem a musculação, elas baixam a pressão arterial por conta da redução da resistência vascular periférica, enquanto que os homens são por uma redução do bébito cardíaco. Interessante, né? Isso é fisiologia na veia. Mas, assim, a gente tem que passar meio rápido algumas informações aqui também, porque são só três horas. Então, como eu falei, tem que ser o mais objetiva possível aqui nessa apresentação. Para quem tiver mais interesse, deve se aprofundar por esses mecanismos e tudo mais. Vocês podem mandar perguntas para mim lá no meu Instagram também, arroba Leonardo Bebebrito, ou então do professor underline Bruno Rodrigues também, vocês podem mandar as perguntas para eles, porque tem que ser meio que objetivo também, e quem quiser se aprofundar, tem informação para caramba legal sobre isso também. E vamos lá, vamos embora, vamos embora. Mais um outro trabalho bem bacana também, sobre pressão arterial e musculação. Está voando mesmo, está voando na hora mesmo, Leandro, é isso aí. Vamos lá. E também um trabalho bem interessante aqui foi sobre uma meta-análise que fizeram sobre o impacto do treinamento de força, ou seja, treinamento, não só uma sessão única não, de um mês até um ano sobre alguns fatores de risco cardiovasculares. O que eles viram foi que na musculação, um protocolo que foi muito utilizado nesses estudos todos, que eu mostrei, porque eu falei com vocês agora, que são 28 estudos, 28 estudos, com pessoas que também tinham hipertensão e não tinham hipertensão, eles viram que aproximadamente três séries por exercício e os estudos eram muito variados. De um até 14 exercícios por sessão e de seis até 30 repetições por exercício, eles tiveram resultados também muito interessantes e impactantes também na redução da pressão arterial. E mais uma vez, o treinamento de força, tanto quanto o treinamento aeróbico, cardio, são eficientes para baixar a pressão arterial. E as pessoas que são hipertensas são aquelas que mais baixam. Esses treinamentos aqui, nesses estudos aqui, listados da Cornelice, da Cornelice, são só musculação. Eles não fizeram musculação mais cardio, é só musculação. E os benefícios são muito parecidos com os benefícios de um treinamento aeróbico. O mais importante disso é para desmistificar de que só o exercício a caminhada é que resolve para baixar a pressão arterial. Não. Pessoas que têm hipertensão, elas baixam a pressão arterial fazendo musculação. Elas conseguem baixar, desde que sejam bem prescritas, sejam bem feitas. E aí, a pergunta também que eu fiz mais cedo, vocês me responderam no chat, qual o tipo de treinamento que já foi muito condenado para hipertenso ou aquele que seria proibido? Vocês me falaram a qual era pouco no chat. Responde para mim quando estou um gole dado, minha boca está seca aqui. Responde para mim, qual é o treinamento que já foi muito condenado para hipertenso? vocês respondem já para mim antes. Botem para mim de novo, porque eu tenho de querer e saibam. Isso. Legal. Legal. Eu acho que é ótimo. É um bom exercício, sim. Isso. Legal. Não tem de que ir falando. É uma situação e tudo mais. E aí, entra no treinamento isométrico, Karine, Luan, todo mundo aqui falando isométrico, Fábio Costa, o Léo, todo mundo aqui falando aqui. o treinamento isométrico. O treinamento isométrico é um dos treinamentos que já foram muito condenados. E é engraçado que tem evidências falando exatamente o oposto e falando há muito tempo sobre o oposto. Isso é o que é mais curioso. Porque assim como vocês também, quando eu fiz a minha graduação, e eu conheci o que se tinha daquela época também, que hoje em dia também é internet. Bom, me formei em 2004. Então, naquela época eu tinha internet, claro, mas a facilidade de informação era bem diferente do que é hoje. Então, assim, rodava menos. Então, assim, a gente ia no bolo dos pensadores da época quando acessa a informação hoje em dia e sabe exatamente o contrário. A isometria é uma das ferramentas mais poderosas para baixar a pressão material com risco baixíssimo. Desculpa. Com risco baixíssimo para os nossos alunos. Protocolos que duram entre oito e dez semanas, de duas a três vezes por semana, fazendo um protocolo isométrico. Ok, o protocolo é meio longo, tá? Sim, sim, é vida, mas é o que tem hoje em dia falando sobre isso, tá bom? E aí é o seguinte, é quatro vezes de dois minutos fazendo uma isometria bilateral, dois membros, né? Dois membros, ou unilateral com descanso de três minutos ou um minuto respectivamente. ou seja, tem vários protocolos, mas o protocolo é o seguinte, quatro vezes de dois minutos ou oito minutos de isometria, que pode ser os dois juntos ou um de cada vez, que pode ser feito, por exemplo, com uma isometria de hand grip. Sabe aquele exercício que às vezes, não sei se ainda tem no Detran hoje em dia, acho que não tem mais não, você pegava um negócio de você fazer uma força no dinamômetro, por exemplo, você chegava e apertava e sabia sua força de prensão manual de hand grip. Hoje em dia, esse é um dos métodos mais estudados para você melhorar a sua pressão arterial, o dinamômetro isométrico com esse hand grip. Outro trabalho que a gente já tem também é com cadeira extensora. Fazendo extensora com a isometria durante dois minutos, ou seja, a carga de 30% a 40%, é menos da metade do máximo, tá bom? Então, não é carga pesada, mas a resistência é bem complicada. Então, demora assim, por conta da resistência, isso cansa, cansa muito para você fazer e é muito extenso. O que eles viram é que a pressão arterial era a maneira que mais caía a pressão de todos os outros era através desse treinamento isométrico de prensão anual. Outro trabalho que você está vendo hoje de manhã, inclusive, rapidinho, parênteses rápido, treinamento isométrico, sabe aquele agachamento isométrico na parede? Você fica agachando na parede, fazendo? É, dois minutos na cadeira é difícil mesmo. Ainda tem aquele agachamento isométrico na parede, que a gente, a galera faz conjugado, faz extensora e vai ficar na parede. Tem protocolos já sendo estudados relacionando a queda da pressão em quatro séries de dois minutos daquele agachamento na parede isométrico. Sabe qual é, né? Vocês estão esperando a dúvida, não é difícil procurar e saber qual é esse exercício, tá? E também mostrando resultados fantásticos. E quando vocês medem e quando foi medida, pô, mas aí como é que fica a pressão durante o exercício? Pô, não sobe muito porque é isometria? Não sei o quê? Frequência cardíaca? Nada, nada. Na verdade, o aumento é muito discreto. Esse trabalho aqui que eu fiz com o doutor Paulo Gil aqui do Rio de Janeiro, ele relaciona exatamente o treinamento isométrico e vendo como é que era o aumento da pressão e da frequência cardíaca. Cadê ele imaginar? É boa. Desculpa, eu li o chat aqui. Cadê ele imaginar aquele agachamento, né? Mas enfim, pode ser feito com a bola também, algo perfeito. Então, é o seguinte, mas relacionando exatamente esse aumento, como é que fica a pressão arterial durante esse exercício? Será que eu boto o meu aluno em condição de risco? Nada. Quando você fazia o da pressão manual no dinamômetro, fechando a força aqui, o aumento da pressão arterial sistólica e diastólica era condizente como o de qualquer outro exercício. 16 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica durante o exercício, que novamente, é fisiologicamente esperado ter a pressão arterial aumente durante o exercício. Se não aumentar, que é o problema. Você precisa ter mais pressão, mais força para injetar o sangue para o seu corpo. E a frequência cardíaca não deu só três. Ou seja, parece ser um exercício extremamente valioso você fazer a pressão manual. Ah, existem vários tipos, mas como é que eu posso fazer isso? Caramba, mas não tem equipamento na minha academia. Eu vou dar duas sugestões. Uma delas é Invest, não tem jeito. Uma delas aqui, tem esse rendigrip daqui, isso é um genérico, mas só vende, em loja, lojas novas, Decathlon, Centauro, internet, Aliexpress, Shane, sei lá, você encontra esses rendigrip de você fazer força, você tem aquela molinha que você pode regular e você bota uma carga para aquele aluno que ele consiga suportar dois minutos. Vocês não fazem o teste? Faz ali em vocês, fica em dois minutos, vai ser cansativo para caramba. Faz o protocolo quatro vezes de dois minutos com a mão, quatro vezes com a outra, alternando as mãos, e depois mede a pressão antes, espera um tempo e faz depois. E vê como é que fica. Tem dinamômetros também que são digitais, que são mais caros. Outra possibilidade, aí indo para o mundo prático, não estou dizendo que é o correto, que você vai pedir, você vai perder um pouco da sensibilidade da carga, é usar o presilha, presilha de barra, presilha, que você pega um supino e prende as anilhas, você prende com aquelas presilhazinhas, machuca um pouco a mão, se tiver como proteger melhor, você perde também a carga, mas eu estou só dando uma ideia para se você estiver com recursos para fazer isso. É uma outra possibilidade de fazer. Mas é um treinamento, eu não posso dizer que é Cristian da Onda que é o mais arrojado que tem, porque é estudado já há muitos anos isso, há algumas décadas, mas desde que ficou na moda agora, as informações foram rodando com mais facilidade, a gente teve mais acesso a esse tipo de informação relativamente recentemente. E acho que muitos de vocês fizeram a faculdade depois de mim e talvez não tenham ouvido falar dessa informação, porque a informação mesmo assim, ela é isso mesmo, ela não circula com tanta facilidade e tudo mais. Por isso que é legal a capacitação, né? A gente sempre vai aprendendo aqui. Quem não tinha ouvido falar sobre isometria sendo benéfica para hipertensos, escreve no chat para eu ter uma ideia, por favor. Quem não tinha ouvido falar disso ainda, só para eu ter uma ideia mesmo, ter um parâmetro de que essa informação é ou não é relevante. Então, assim, bota para mim isso, isometria e hipertensão. Se você já não tinha ouvido falar disso ainda. Eu sei que tem gente que já tinha ouvido, outras não, né? Mas coloca para mim só para a curiosidade mesmo. Pois é, legal. Estou vendo aqui que foi, parece ter sido relevante para muita gente aqui. Que bom, fico feliz, então, que o tema... Já valeu a capacitação, hein? Ó, valeu a capacitação, hein? Dá para botar no Instagram, hein? Bota no Instagram e me marca, hein? Por favor, Leonardo e Bebe Brito, hein? Por favor. Qual a porta a gente, hein, Bruno? Legal, hein? Bacana, hein? Ó, legal, gostei. Legal, legal. Que bom, Alexandre, você gostou também. Legal. Não é, Bruno? Bacana essa informação, hein? Agregou valor para a galera. Maravilha. Vamos caminhar um pouquinho aqui mais aqui, legal. E por que essa isometria melhora? Só para falar brevemente aqui do mecanismo fisiológico, parece que a redução da modulação vascular simpática, mais ou menos, sistema nervoso simpático, a gente não tem como fugir da fisiologia, né? Nós não temos o conhecimento técnico, nós temos, na verdade, um conhecimento avançado, de terceiro grau. Nós somos professores graduados e muitos aqui são pós-graduados também. Então, a gente tem que saber também do mecanismo fisiológico, a gente não é só a mera reprodutora de movimento. Então, redução da modulação vascular simpática, aumento das funções antioxidantes, endotelial, também, porque aumenta através do óxido nítrico, a gente tem uma vasodilatação e parece que essa isometria feita com a mão, ou com a cadeia extensora, ou na parede, enfim, elas estimulam essa melhora da velocidade do fluxo sanguíneo por conta dessa vasodilatação através do óxido nítrico. Bem legal, né? Então, assim, isso é fisiologia na veia. E é legal que vocês vão ter acesso a essas informações depois. De novo, se tiverem alguma dúvida, vocês podem ver até mim e podem perguntar. Algumas considerações finais que vocês me perguntaram sobre a pressão arterial, que é natural também que a pressão de THC, são 2,37, né? É natural que a pressão arterial ela consuma um grande tempo de investimento de informação porque ela é muito mais prevalente na nossa população. A probabilidade de a gente a tendência pública é muito maior. Então, ela é muito e com um espectro de idade muito alto. Por isso que talvez a gente invista mais tempo gastando e investindo mais tempo nessa hipertensão. Então, eu vou fechar esse slide agora com a hipertensão para a gente poder dar prosseguimento e falar das deslipidemias também, que é um assunto que quase ninguém tem muita informação legal. Eu acho que vai dar para agregar bastante valor para vocês. Vamos lá. O que a gente tem com relação à pressão? Com relação à pressão mínima, eu confesso que eu não vi informação validada falando sobre isso, sobre pressão mínima. É engraçado, né? Pressão máxima, essa informação que tem que se tiver acima de 220 ou 105, né, PAS, PAD, você não deveria fazer o exercício e tudo mais. Mas essa informação, ela estava contida. Sabe aquele American College que tu não fala, colégio americano, não sei se é esportivo, não sei o que, carará. A boa pergunta aqui, tá? Tem uma pergunta rápida aqui que eu vou responder a Mordana. Enfim, sabe essa informação sobre pressão arterial? Mas você tinha naqueles guidelines antigos do colégio americano. Depois disso, eles não deram mais essa informação sobre a pressão durante o exercício, como é que ela deveria se comportar ou para começar a fazer o exercício. curiosamente, eles tiraram, mas eu prefiro manter e seguir essas recomendações antigas. Que é manter no máximo 220, 105. Não treinar alguém que esteja acima muito disso também, tá? Por exemplo, acima de 220, eu não começo um treinamento com uma pessoa, com um aluno meu dessa forma, ou 105. Pressão mínima, eu nunca li nenhuma informação. Eu procuro meio que sentir o aluno, né? Recebê-lo, vê-lo, como é que ele está, se ele se alimentou ou não. Mas pressão mínima para começar, eu confesso que eu não vi informação relevante. A pergunta é boa, é muito boa, inclusive, tá? Vamos lá. Beta-bloqueadores e diuréticos são remédios para a pressão arterial. Eles afetam um pouco a termoregulação, aquela relação com a temperatura. Está muito quente, está muito frio, então é importante também a gente ter uma sensibilidade maior com essas pessoas que a gente sabe que são hipertensas e que tomam remédio. Então, assim, hidratação o tempo inteiro, tem que estar se hidratando porque como afeta a termoregulação dela, vai alterar. E se alterar, essa pessoa tem que estar bem hidratada, com a termoregulação boa, bem feita. O beta-bloqueador também às vezes mascara sinal de hipoglicemia. Então, o cara está tomando remédio, nosso aluno está tomando remédio e aí de repente tem um quadro hipoglicêmico. De repente do nada, pum, estava assim, virou assado, virou seletor, sabe? E aí a gente não percebeu isso por causa do remédio. Então, se a pessoa toma beta-bloqueador e perguntar, está alimentado? Você comeu antes de ir fazer o treino? Porque pode dar um sinal de hipoglicemia, pode mascarar e aí aquele tudo ou nada, né? Estou bem, de repente eu estou tonto. Isso aconteceu com um aluno meu recentemente, mas por acaso esse aluno é diabético também. Então, aí aconteceu isso com ele. Mas claramente era um sinal de hipoglicemia, não era da pressão. Ele certamente mascarou e aí mudou o seletor. E aí, enfim, aí tinha outras condições também junto com esse assunto também, a dieta também um pouco exagerada, mas enfim, mas dá tudo certo também pra caramba aí. Outros remédios também que são os alfa-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio e vaso-latadores, teve uma pergunta que foi feita também no início da apresentação sobre vaso-latadores, podem levar a reduções súbitas e excessivas da pressão arterial pós exercício. Então, a gente tem que se preocupar com essa redução exagerada das pessoas que tomam esse remédio. Por isso, a gente está cuidando, Bruno falou mais cedo, a gente está cuidando da saúde desse aluno. A gente mudou pra uma coisa de, talvez, de bodybuilding, né? Aquela visão antiquada do exercício do professor pra a gente cuidar da vida desse aluno, cara. Assim, de verdade. Porque, às vezes, o aluno não tem muito essa noção até acontecer alguma coisa. Aí, ele se toca. E aí, ele vê importância na gente, assim, absurdo. A gente, somos cuidadores, porque o médico, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, muitas das vezes, esse aluno vai ter contato com esses profissionais de saúde uma vez, só uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, talvez um fisioterapeuta durante um período mais longo, mas que depois ele vai ter alto, ele vai ter mais. Com a gente, a gente tem contato com ele, às vezes, três vezes a semana, quase mais do que ele tem com o filho dele, esses alunos. Às vezes, tem contato mais com a gente do que com os filhos, do que com os pais deles. Então, a gente cuida da saúde desses profissionais, desses alunos. Concordam comigo? A gente cuida, somos profissionais de saúde. Então, a gente tem que saber qual remédio você toma. Ah, qual que é o nome do remédio? Ah, qual é a dosagem do remédio? A gente não precisa decorar para saber, ah, esse daí é o LOL que é do beta. Cara, isso a gente bota no Google, não tem problema. E aí, com repetição, a gente vai saber qual que é o tipo do remédio. Mas pergunta, cara, e anota, né? Para mim, o treino é todo anotado. Eu falo com meus alunos, eu não lembro mais nada, eu não lembro nem do meu cachorro, mas eu tenho que anotar o nome de tudo. Ah, o que você fez hoje? Ah, legal, você tomou o remédio que você toma? Ah, legal, eu tenho que... Tomou o remédio hoje, fulano? Aí eu tinha que encontrar com o meu aluno, faço aquele prontuário rápido, né? Para lembrar as coisas que são importantes, qual o remédio que ele toma, qual a condição clínica que ele tem, qual o nome do cachorro dele, qual o nome da esposa, qual o nome do filho, aquelas perguntas básicas e vamos embora. E aí, pô, fulano, enciclano, como é que está? Seu cachorro está bem? Está legal? E você tomou o remédio hoje? Ah, não tomou? Ah, não tomou? Não tem treino, não está. Ou, teremos o diferente. Enfim, mas voltando aqui ao assunto, essas reduções em cima da pressão arterial, quando tem essa relação, é muito importante tentar fazer com que o cool down, aquela volta calma, né? Em português, seja mais calma. Não seja aquele, sabe, aluno também, quando começa a treinar, que ele começa a fazer um treino, aí aumenta a velocidade da esteira, 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 às vezes ele para a esteira do nada, sabe como é que é o negócio? Caramba, isso é um risco absurdo. E se a pessoa ainda toma o remédio desse, ele pode até apagar naquela hora ou daqui a poucos segundos depois ela pode ter um treino ao súbito e apagar. Já aconteceu com algum de vocês ter esse quadro de hipoglicemia, baixa depressão, o aluno desmaiar? Isso aconteceu, aconteceu, por isso tem o SBV, né? Por isso que a gente tem o SBV aqui para saber o que fazer na hora certa, né? Aliás, espero que vocês todos estejam em dia. Para endivíduos com episódios documentados de isquemia durante o exercício, ou seja, às vezes até durante também um teste de esforço prévio numa clínica, a intensidade do exercício deve ser definida abaixo do linear isquêmico. Então, se eu estou com um teste de esforço do meu aluno, eu vi ali, e é saber interpretar também o teste, que é importante, e vi que ele teve também um evento, um episódio isquêmico, e foi com X batimentos, por segurança, eu vou jogar para treinar ele com uma intensidade mais baixa. Legal, Tomás? Foi bacana aqui também para caramba, acho que a gente conseguiu fechar bem essa parte de hipertensão. deixa eu ver aqui, a Morgana, tinha feito uma pergunta aqui também sobre a respiração. A respiração não tem consenso com relação ao momento da respiração, isso aí é um dado, é uma afirmação interessante, mas não tem muito consenso. O consenso é o seguinte, se puder, não faça a manobra de valsalva com esse aluno, porque a manobra de valsalva tende a aumentar bastante, dar um pico de pressão para esse aluno de uma maneira desproporcional ao mesmo exercício sem a manobra de valsalva. Então, de novo, é esperado que o exercício aumente a pressão, é normal, fisiologicamente esperado, mas quando você faz a manobra de valsalva, esse aumento fica absurdo. Você compara até a isometria e eu compara uma manobra de valsalva, a isometria aumenta a pressão de um jeito, mas com a manobra de valsalva ela vai ser absurdamente alta. Então, é o seguinte, não para de respirar. Se a respiração for natural para o aluno, beleza, ótimo, vai na respiração natural. Eu faço, eu treino agora a minha contribuição pessoal. Eu procuro soltar o ar, fazer expirar na hora da minha fase concêntrica e inspirar na minha fase excêntrica, mas de uma maneira muito natural. Eu não me preocupo mais com isso. Eu treino já há bastante tempo, então eu não tenho essa preocupação em fazer isso. É natural para mim. Legal, Bruno. Vamos lá. Estou querendo já trocar também de módulo para a gente poder ir lá para a gente de epidemias. Mas você viu alguma pergunta legal aí, de repente, que eu tenha passado aqui? Algumas pessoas falaram alguma coisa sobre hidratação. Aham. E... Na termo-regulação, dependendo do remédio, a hidratação é extremamente importante. Extremamente importante. É, e teve um aqui que até perdi o nome do colega, que falou sobre a questão dos pré-treinos. Ah, que acelera, né? Pois é, né? Olha só, a pressão arterial, lembra? Vamos lembrar da fisiologia, né? Aquela relação do débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Débito cardíaco é a frequência cardíaca e o volume sistórico. Frequência cardíaca, se eu tomo alguma coisa que aumenta a frequência cardíaca, consequentemente, eu vou ter um aumento também da pressão arterial. Isso é coisa que conta matemática, né? Assim, né? Como ele é dependente dessas duas variáveis, dependendo do acelerador, do todinho, que o aluno está tomando, né? Do redbook, o seu aluno está tomando, eu não sei qual é, né? Pode ser que aumente a pressão. Se eu for aumentar a pressão para um nível que deixe numa condição talvez perigosa, né? Eu acho que deveria ser revisto isso. Ou conversar com o cardiologista dele também, né? Nós, como profissionais da saúde, que temos contato, se destreitar cada vez mais essa relação com o médico, o cardiologista e com a equipe dele, melhor para todo mundo. Em termos, assim, de saúde individual para o nosso aluno e também para a gente também, em vários sentidos, sei que vocês me entendem, né? A gente conseguir tocar o coração dos nossos alunos ou o coração daqui, o coração do bolso, está tudo certo. Mas, enfim, vamos lá, Bruno. É, não, é exatamente isso. O trabalho fica muito mais seguro e mais eficiente se ele for multidisciplinar, né? Então, ver o nutricionista, o cardiologista, trabalhar todo mundo em conjunto, com certeza, o nosso risco vai ser reduzido e a gente vai conseguir oferecer um serviço muito melhor ao aluno. Ah, com certeza. Vai lá, manda ver. Sobre remédio aqui também, algumas sobre remédio também não tem condições também de responder também. São casos meio que isolados, assim, né? individuais que são um pouco mais complexos, assim, para eu falar, assim, ah, orada para tomar o remédio, assim, eu não tenho competência também para poder afirmar determinadas condições, assim, mas são perguntas muito importantes também, na verdade, muito relevantes, mas eu não tenho muito como responder com a precisão que talvez não nos competa também, enfim, não seja competente da competência nossa falar sobre isso. É, o Diego aqui está perguntando sobre a cafeína, é o que a gente está falando aqui, tem que ver o médico e a nutricionista e eles fazerem a recomendação, mas você falou de horário e eu anotei aqui e esqueci de te perguntar, perguntaram também sobre o melhor horário de treinamento para o hipertenso. Ah, o melhor horário é o horário que ele tem disponível, essa é a primeira resposta que eu tenho que dar, o aluno que não treina está no horário ruim, esse é o negócio, então ele tem que treinar, o horário que tem que treinar é o horário que dá, e às vezes pela logística, a gente não pode também botar uma barreira para esse aluno, tipo, ah, você tem que treinar de tarde porque durante a manhã é comum que haja um aumento da pressão arterial, normalmente é o que a maioria dos mapas de acompanhamentos mostram, é que haja um aumento da pressão nas primeiras horas do dia pela manhã. Ah, então ele vai treinar na hora que já aumenta a pressão, será que isso não é ruim, não sei o quê? Na verdade é o seguinte, às vezes é o horário que tem para treinar, se é aqui, vai treinar naquele, não tem essa, é treinar. A não ser que seja uma coisa desproporcional, mas desproporcional, aí, desculpa, você tem que estar tomando um remédio muito forte, tem que te controle muito bem, tem que ter acompanhamento do cardiologista e talvez fazer até um exercício supervisionado com outros profissionais da saúde. Se é uma pressão que está regulada e com remédio tomado, vai fazer exercício, exercício bom, exercício bem feito. Essa é a minha resposta no posicionamento sobre essa pergunta. Eu até tinha visto mais cedo ela, também fiquei de responder também, mas se a gente fizer um mapa, a maioria das pessoas tendem a ter um aumento da pressão mais alto durante a manhã. Tem uma pergunta que foi feita também do remédio, que aumenta durante a noite a pressão, aí realmente eu não vou me arriscar nessa resposta, porque eu não sei o que dizer mesmo assim. A Lenice aqui falou também da questão do ambiente climatizado. Com certeza, com a informação, super importante, é climatizado melhor, sempre com o ar-condicionado, mesmo ligado se for possível, ou com as janelas abertas, enfim, depende do espaço que você vai ter. O que às vezes, dependendo da medicação do aluno, talvez não seja adequado, ou melhor, se for no horário, faça nesse horário, mas se não for, talvez não seja adequado você fazer meio dia na praia com só pino, você vai correr na areia, então o cara, dependendo da medicação que ele tome, talvez não seja a melhor opção, mas, se for a única opção, dose a intensidade, leva água, boné, toalha úmida, para você poder, então, botar pontos estratégicos para você poder melhorar a sua termoiduação. Exato, bem-descriminação da pessoa se tratando melhor dos mundos, perfeito. Lá em frente. Vamos embora, Bruno. Vamos falar aqui sobre as lipidemias e exercícios. Como eu falei, a pressão arterial, ela é muito prevalente na nossa sociedade e no mundo inteiro, então é natural que a gente dedique mais tempo. Mas, lipidemia e diabetes, vamos arrebentar agora aqui sobre essas condições clínicas e continue participando, que é super importante. Normalmente, a casa está cheia, né? Então, assim, uma casa cheia é bom a gente conseguir falar, mas, às vezes, pode ser fácil uma coisa ou outra nessa explicação. Mas o que são as lipidemias, no final das contas, né? Ah, lipidemia é uma condição médica caracterizada por níveis anormais de lipídios e gorduras no sangue. É o termo usado para descrever desequilíbrio nos níveis de colesterol, LDL, HDL e de triglicerídeos. Isso é uma lipidemia, como está fora. Está fora do normal. Lipídio e gordura. Então, você está normal, é uma lipidemia. Beleza. Muito simples aqui. A explicação para vocês do jeito mais simples possível, para a gente entender. E, normalmente, tem várias, não gosto de falar isso, mas tem várias variáveis que se relacionam com as lipidemias. Mas eu vou agrupar as quatro principais, mas a gente poderia expandir isso para muito mais, tá bom? Mas, senão, a gente não sai daqui hoje. É colesterol total, triglicerídeos, o LDL e o HDL. Cada um com as suas faixas. Em tese, quanto maior for, pior para o colesterol total, para o triglicerídeo, para o colesterol LDL. Agora, para o HDL, já o contrário. Quanto maior, melhor. Ele é uma medida cardioprotetora, ele protege. Ah, então, o colesterol é ruim. Não, o colesterol não é ruim. A gente tem que ter colesterol, assim como a gente tem que comer gordura também. A gordura tem que fazer parte da dieta. O problema é o excesso que a gente come. Esse é um problema para a saúde, pública e tudo mais, né? O individual é público. Colesterol também. Você tem que ter colesterol no seu corpo, porque senão você não vai fazer, você não vai construir membranas para as suas células. Você não vai produzir os hormônios. Você não vai ser um precursor de vitamina D, né? Vitamina D é necessária. A D tem uma saúde óssea, alguns estudos também relacionados com a imunidade, enfim, né? Produção dos ácidos biliares. Então, o colesterol, ele é importante. Agora, o excesso do que não, do colesterol, que não é o melhor, talvez não seja o mais adequado. Tá claro isso, mulher? Eu acho que dá para a gente pegar bem, né? Legal. Não peguei aqui a simbologia aqui, mas eu... É isso aí, vamos embora. Mas, enfim, vamos lá. Mas é isso que eu quis dizer, assim, no final das contas. Colesterol é importante. E as pesquisas são muito, muito afirmativas em dizer o seguinte, que, olha, o colesterol, o excesso do colesterol total, o LDL, estriglicemídeos, essas deslipidemias, e o HDL baixo, eles são categóricos, vai afirmar que a gente leva para um risco de doença cardíaca muito elevado, muito elevado. Quando a gente consegue reduzir, por exemplo, o colesterol total, a gente diminui o risco de doenças cardíacas. Quando a gente consegue também ter níveis elevados de colesterol, a gente tem uma relação absurda com a doença arterial coronariana. Quando também, essa meta-análise, de 170 mil pessoas, e cada redução do LDL e colesterol para o colesterol, eu falo que é o colesterol ruim, tá bom? Só para poder ficar uma maneira mais didática de a gente conversar sobre isso, a gente consegue reduzir o índice de mortalidade em 10%. E, por fim, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, Estou sendo bem didático aqui também, que ele transporta gorduras, lipídios do fígado para poder ser eliminado ou ser reciclado. Quanto mais alto ele é, melhor, porque se ele leva o LDL, o colesterol ruim para a eliminação, então, quanto maior ele é, melhor para a gente. A gente consegue ter um sistema cardiovascular saudável. Então, o objetivo, na final das contas, é a gente não ter triglicerídeos altos, LDL alto e colesterol alto. Não ter isso. Esse é o objetivo. O HDL ideal é que ele seja exatamente o contrário, que ele seja alto. E aí, como vai ser feito isso? Vai ser pelo remédio, isso vai ser pelo exercício. A gente vê. Ou até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei, ou não tem remédio que aumente o HDL. Só tem remédio que baixe os outros colesterol, LDL, colesterol total e triglicerídeo. Tem remédio para baixar isso. Mas, para aumentar o HDL, não tem remédio, não existe remédio para isso. O único remédio que tem é o exercício, todo bem prescrito. Bela simbologia, Bruno. Não vou repetir aqui, não, mas no chat, não tem boa simbologia aqui. E é legal, assim, um dos primeiros estudos também que relacionaram um estilo de vida saudável e níveis adequados de colesterol foi em 1961. Eles pegaram lenhadores finlandeses que comiam uma comida extremamente gordurosa. Eu vou dar um exemplo meio caricato, está bom? Já vivem numa roça que só comiam comidas extremamente gordurosas, só que pelo estilo de vida que eles tinham, estou sendo bem caricato, com todo o cuidado possível nesse sentido, mas por conta da alimentação super saudável, mas por conta do estilo de vida ativo que eles tinham, eles tinham níveis de colesterol semelhantes àqueles mesmos finlandeses que moravam na cidade, que não tinham o estilo de vida ativo. Que não tinham o estilo de vida ativo. Então, assim, isso aí eu falei, mas quando eles chegaram o que era, era o estilo de vida que eles tinham. Era o estilo de vida que tinham. Perfeito, o Aquarelli, ele falou aqui sobre, tem maratonistas que tem triglicerídeos altos, com certeza, é um efeito protetor também do exercício também, que eu acho que esse slide aqui fala bem sobre isso, tá? Existem sim maratonistas que tem triglicerídeos altos, claro, tem as exceções, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, bem legal, bem legal. Pessoa falando aqui dos pedeiros também, pessoas com estilo de vida ativo conseguem se proteger, mesmo uma alimentação que não seja talvez as mais adequadas. E aí é o seguinte, eu vou devolver aquela pergunta que eu pedi pra vocês sobre pressão. Se a pessoa tem um colesterol alto, quando ele sai de determinados profissionais de saúde, e eu incluo também a nossa categoria, qual é o exercício que a gente é recomendado que a pessoa faça pra poder baixar o colesterol, turma? Vamos lá. Qual é? Escreva no chat aí pra mim. Qual é? Não tô dizendo que é a gente, né? Que nós somos bem capacitados, mas normalmente, qual é o tipo de exercício? Baixar o colesterol tem que fazer o quê? Qual é o tipo de exercício? Isso. Isso. Normalmente, não tô falando da gente que nós somos bons, nós sabemos o que estão fazendo, mas tô no mercado, mas, faz exercício aeróbico, normalmente o mercado, mercado como um todo, saúde fala que tem que fazer exercício o quê? O cardio, o aeróbico, o exercício aeróbico, E aí a gente tá aqui o quê? Pra desmistificar isso. Vamos desmistificar. Então, já começo já trocando isso aqui. Na verdade, o exercício que nos ajuda também é o termo de força, é a musculação. A musculação. E, na verdade, a musculação, ela previne, ela previne que a pessoa tenha estúrbios no colesterol, essa hipercolesterolemia, por exemplo. A musculação, ela consegue prevenir o risco de hipercolesterolemia. Esse trabalho daqui, ele pegou 7.300 pessoas, não foi uma amostra de 10 pessoas aleatórias que pegou na rua, não. 7.300 pessoas de 18 a 83 anos que faziam, que dividiam em três grupos. Um grupo só fazia musculação, um grupo só fazia cardio e outro grupo fazia combinado, fazia os dois, fazia os dois tipos de exercícios. Isso é bem legal. E aí que eles viram aqui que quem fazia o termo de força mais a musculação, perdão, o termo de força, musculação mais o cardio, diminuía o risco de terem distúrbios no colesterol na ordem de 21%. As pessoas que só faziam o cardio, diminuiu o risco de ter distúrbios no colesterol de 11%, e quem fazia musculação, 18%. Ou seja, é para desmistificar de que a pessoa só tem que fazer o cardio, só tem que fazer o aeróbio, nada disso. A musculação é uma ferramenta extremamente eficiente, faz força no trabalho, o leador faz força no trabalho, o leador de força, o leador de força é uma ferramenta extremamente eficiente para se baixar o risco de você ter um distúrbio no colesterol. Olha que fantástico isso. Lógico, se a gente vai fazer os dois, melhor ainda, quanto mais melhor, é lógico, mas tem gente, turma, tem gente que todo mundo gosta de fazer aeróbio, todo mundo gosta de fazer cardio, muita gente não gosta, muita gente não gosta. Então, se você falar para a pessoa, olha só, poxa vida, eu queria tanto fazer exercício, mas tem para a esteira, não gosta de esteira, não sei o que, tá bom, eu vou fazer musculação, você vai melhorar seu colesterol, você tem que fazer uma musculação comigo, vem fazer comigo. Lógico, se fizer os dois, melhor, melhor dos mundos, mas uma musculação, novamente vou reforçar, bem prescrita, ela é fantástica, fantástica, com prevenção de você ter problema de colesterol. E se você fizer apenas 58 minutos por semana, obrigado Sérgio, se você fizer apenas 58 minutos por semana, dá uma hora só de exercício por semana, o que é isso? Duas sessões de 30 minutos, duas sessões de 30 minutos de musculação, ela já é capaz de diminuir significativamente o risco de você desenvolver a hipercolesterol, obrigado Léo. Então, é muito tranquilo, a gente consegue ter uma melhora só com duas sessões de meia hora ou uma sessão de uma hora só de treinamento de força e musculação, realmente, sendo bem prescrito. menos que isso, eu já não tenho resultados validados pela ciência. Ah, vou treinar uma vez só meia hora, eu não posso dizer que eu vou prevenir o risco de você ter um distúrbio no seu colesterol, mas se você vier uma vez e fizer uma hora ou duas vezes de 30, melhor ainda. Se aquele aluno foi para a academia duas vezes por semana, ele falou, olha, meia hora você pode fazer disso, você vai embora agora? Faz uma caminhadinha aqui, bem prescrita, faz uma esteira, faz uma bicicleta, vamos fazer um trabalho do cardio, novamente, bem prescrito e tem ciência para prescrever esse cardio e essa musculação que eu vou mostrar para vocês, não é de qualquer jeito não, é só caminhadinha, passeio no shopping. Vamos falar da musculação, treinamento de força e lipídios, já falei que o treinamento de força e musculação previne a hipercolesterolemia. Olha só um relato interessante aqui, da Alba, falando que sou triatleta, parei a musculação e o colesterol aumentou, não aumentou muito, mas aumentou, mas é o acompanhamento que você faz, se você faz o acompanhamento, você sabe como é que está a sua saúde, esse é um dado bem relevante, se você faz o acompanhamento, você sabe como é que está a sua saúde. Então, é o seguinte, você já viu, só de parar a musculação, o relato pessoal, estou lendo para vocês, ela aumentou um pouco o colesterol dela, isso aí, segue o depoimento aí. Então, o seguinte, um treinamento de força e musculação, ele baixou todas essas variáveis aqui, de lipides, lipoproteínas nos adultos, baixou o colesterol total, aumentou o HDL, não de maneira significativa, porque o colesterol HDL para aumentar tem pegadinha, eu vou falar com vocês, a relação colesterol total e HDL, o LDL baixou e o distribuir e serídeos também baixaram. Rosiliano, com relação à musculação, para ver se, de repente, consegue melhorar a aterosclerose, que são placas de ateroma, que são formadas justamente pelo colesterol, nas paredes das artérias, a musculação, ela parece ter um efeito endotelial interessante, sim, aparentemente, o que tem de pesquisa é bem promissor, tá bom? Respondo a sua pergunta aqui rapidamente, mas a musculação prescrita dessa forma daqui tem esses efeitos bem benéficos também no colesterol, de duração aproximada para você conseguir ter resultados de aproximadamente vinte e quatro semanas, frequência semanal de três vezes por semana, que durem aproximadamente quarenta e sete minutos por semana e não por treino, ou seja, quarenta e sete, se você fizer em duas sessões por semana, dá duas de vinte e três. Complementa aquela meia hora, é, duas de vinte e três aquilo, você já começa a conseguir ter algum tipo de resultado para quem já tem problemas com o colesterol. Exercícios, nove exercícios, lógico, quanto mais melhor, tá bom? Duas séries de onze repetições normalmente, mas se eu baixo o colesterol total com exercício e mantenho o HDL, não teora, ele não baixa, ele mantém, eu já consigo ter um efeito protetor, porque o HDL, lembra que ele leva o colesterol total para poder ser reciclado? Então, se eu diminuo a quantidade total e levo ele para ser reciclado com aquela mesma quantidade, isso é benéfico, faz sentido, né? Faz sentido. A redução do LDL costuma ser significativamente associada à redução do percentual de gordura. Olha a importância da avaliação novamente. Pessoas que baixaram o percentual de gordura parece que tem uma correlação estatística, não é tão grande, mas tem algum grau de associação estatística, não é tão grande, mas parece que tem uma relação com a redução do LDL. Ou seja, se você avalia seu aluno com periodicidade, se é seu personal, é mais fácil de você avaliar, e viu que ele diminuiu o percentual de gordura dele através do método que você já avalia, você pode falar para ele, olha, no seu próximo exame de sangue que você vai fazer, que você não faz com tanta periodicidade quando você pode fazer uma avaliação no seu aluno, um método não invasivo, avaliação funcional, você pode falar para ele, olha, provavelmente o seu colesterol LDL vai estar menor, porque o seu percentual de gordura diminuiu. Olha só que informação interessante e relevante, associando avaliação funcional com colesterol. Olha o dado, olha o dado, para quem pegou, pegou. ganhos de força são inversamente associados à redução do colesterol total. Pessoas que ganham força muscular, uma reene, ou se ele está valendo o seu aluno, você está acompanhando ele, está ficando cada vez mais forte, você pode dizer para ele que depois de um período de treinamento, olha, o seu próximo exame de sangue, como você está ganhando força aqui comigo, força, musculação, é possível que o seu colesterol total no seu exame dê menor. Há uma associação também estatística. Isso de novo, isso é ciência, você está falando embasado. Quando você fala isso e o cara faz o exame e deu certo, o cara vê o quê? Autoridade em você. Ele nunca mais te larga. Ele fala, esse cara é vidente? O que é? É sensitivo? É leossensitivo? O que é isso? Não, cara, é ciência. É ciência. que é a capacitação que o crédito está dando. Ciência. Muito legal. Um detalhe aqui também interessante é o seguinte, lembra que eu falei para vocês com o HDF? E aí, galera, tudo certo? Agora vocês pegaram esse último slide, essas informações que eu passei com vocês? Eu acho que são informações importantes, hein? Informações que a gente passa em uma avaliação funcional com o aluno, cara. Ele está ali te ouvindo, está com os dois ouvidos para te ouvir. Então, passa para essas informações que são boas. Todo mundo pegou? Espero que sim. Legal, legal. Está nele, legal. Muito bom. Bom, isso aí. Boa, boa, Bárbara. Muito bem. Então, vamos junto. Vamos junto. Falta pouco para acabar a capacitação. 55 minutos. Todo mundo comigo aqui participando, respondendo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos no ritmo. Detalhe interessante também. O HDL. Sempre que eu falei com vocês, olha, o treinamento de força ele baixa o LDL, o colesterol total, a razão, o colesterol total, o HDL, isso aqui, mas tem duas variáveis que são muito traiçoeiras, que é o HDL, que não tem remédio, e a outra é o triglicerídeo. Nesse estudo, intensidades de musculação entre 80% e 90% de uma repetição máxima foram capazes de aumentar o HDL, enquanto que intensidades entre 45% e 55% não foram capazes de aumentar o HDL. Me parece, o que tem de estudos até agora, mostrando que o treinamento para você melhorar o HDL tem que ser um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais intenso. 80% a 90% de uma repetição máxima fica por volta de 8 repetições, se eu não estou enganado aqui, fazendo a ponta de cabeça, e mais ou menos 8 repetições, mais ou menos isso, uma carga proporcional para 8 repetições, obviamente. Por outro lado, nesses dois trabalhos só de força, os triglicerídeos não se modificaram, eles não melhoraram com essa programação de exercício de musculação, comparando um grupo de baixa intensidade e um grupo de alta intensidade. O triglicerídeo tem um detalhezinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco, fiquem comigo que vocês vão ver. Mais um trabalho aqui também, que foi feito com 51 homens em dois grupos, que é um grupo controle e um grupo de treinamento de força só de perna. E treinamento tradicional aqui, três séries de 15 repetições fazendo leg press, cadeia extensora e mesa flexora, exercícios que a gente prescreve no dia a dia, isso é legal também esse trabalho. E é um grupo também que todos eles já tinham já problemas e disfunções também com colesterol, tinham AVC, então uma população extremamente afetada, de 15 repetições. E aí a gente vê o seguinte, que o exercício é uma série só isso, de três séries de perna, não era uma sessão de treinamento de força completa, já eram suficientes para melhorar o colesterol total, até o HDL, nesse caso, até aumentou, mas eram pessoas que também precisavam muito, então a condição de ser muito complicada. LDL, mas mais uma vez os triglicerídeos não aumentaram fazendo um treinamento de força de musculação. Já um outro trabalho que é o HIRT, que é o High Intensity Interval Resistance Training, que são treinamentos até a falha, olha só isso, intensidade alta, 80%, repetição até a falha, descansa, mais repetição até a falha, comparado com treinamento tradicional de três vezes, de oito repetições, a 75% de uma repetição máxima, onde foram comparados também treinamentos e exercícios tradicionais durante quatro meses de condições, mais uma vez, o treinamento de HIIT melhorou o colesterol total, melhora o LDL, mais o HDL, ele é muito difícil de você conseguir ter um efeito positivo. Olha que eram treinos até a falha, e mesmo assim foram treinamentos bem difíceis de você conseguir melhorar o HDL. Estou só reforçando isso aqui, porque o HDL é aquele que é o mais difícil de você afirmar que vai melhorar no treinamento. Se tem alguma chance, tem que ser com carga alta, carga baixa, praticamente não tem evidência que mostra que o HDL melhorou. Só se for um estudo com muita gente, porque com muita gente qualquer coisa dá diferença, mas estudos com um grupo com uma amostragem adequada e tudo, muito difícil intensidade baixa, só com intensidade mais alta mesmo. Mesmo assim, se até a falha não encontrou. E o triglicerídeo também, mais uma vez, a musculação não foi capaz de melhorar. Então, é assim, é muito complicado, mas a saída com triglicerídeo é uma só. A gente faz a musculação, nesse caso, triglicerídeo é o quê? É você fazer um treinamento combinado. Tem que ter um componente aeróbico, tem que ter cardio para você melhorar os triglicerídeos. Se não tiver, não vou dizer que não vai dar para melhorar só com a musculação, mas é difícil eu chegar com um aluno meu e dizer para ele, ah, você tem uma disfunção com os seus triglicerídeos, vamos só fazer a musculação que vai resolver. É, eu me sinto muito confiante em prometer isso com o meu aluno. Então, para esse aluno, eu falei, olha, ele tem que fazer alguma coisa de cardio, junto com a musculação, já que você gosta tanto. Então, uma das vezes, uma das coisas, um protocolo que é utilizado, esse aqui embaixo, é fazer a musculação três vezes, de 15 estações de 30 segundos de musculação por 30 segundos em descanso ativo na caminhada, intensidade baixa. Então, para um aluno que não gosta de fazer musculação, perdão, que não gosta de fazer o cardio, eu posso convencer ele para descansar caminhando, 30 segundos. Eu posso ir na esteira, se eu estiver na rua, se eu estiver na praça, enfim, um treinamento circuitado, com isso, eu consigo melhorar os meus triglicerídeos. Então, a história total, também vou te falar que quase qualquer exercício bem prescrito, a gente consegue melhorar, mas triglicerídeos tem que ter um componente cardio, Sem ele, a sua musculação, acho muito pouco provável que dê certo também, infelizmente. Mais uma comparação também aqui, entre um treinamento de circuito de alta intensidade, um de baixa intensidade, e um de apenas um treinamento aeróbico, de 30 a 40 minutos a 50% pelo reserva. Isso aqui, esse treinamento, turma, é aquele treinamento que assim, ah, vai caminhar, vai fazer a caminhada que vai estar certo, tá bom? Confia que você vai melhorar o colesterol só caminhando, né? Agora aqui já é um treinamento em circuito, com 3 minutos de 50% da frequência curativa de reserva, mais 1 minuto de forte, ou seja, 1 minuto forte, 1 minuto fraco, treinamento intervalado, mais 5 exercícios de força no método 622, que era aquele até falha. E esse outro, é 3 minutos, 3 vezes 8 minutos de ciclo ergômetro, fazendo 50 minutos de reserva, o contínuo, de baixa intensidade, mas colocando a musculação no meio, dois protocolos diferentes. Em tanto um quanto o outro, a gente, perdão, a gente encontrou melhoras do colesterol total, LDL e triglicerídeo, todos eles melhoraram, ou seja, o triglicerídeo, ele melhora quando a gente coloca um componente cardio. E o HDL, ele só consegue melhorar também, mais uma vez, só melhorou naquele treinamento de uma intensidade mais alta. O HDL, na minha interpretação, pra você ter alguma chance de melhorar, você tem que botar intensidade alta. Não tem jeito. Pra ter alguma chance, intensidade baixa, dificilmente você vai melhorar. Triglicerídeo, pra você melhorar, você tem que fazer algum componente cardiovascular. Colesterol total e LDL, vou fazer um resumão aqui, tá? Resumão. Praticamente qualquer tipo de exercício, você consegue melhorar. Disculação. Pergunta aqui rápida. É a prática esportiva de tênis, bastante ajuda a redução dos nervos celílios, eu diria que sim, melhor assim. Tá, Marco? Assim, com certeza também tem um organo perguntando aqui sobre a alimentação equilibrada também, ou só exercício tem resultado. a modificação do seu estilo de vida, que a alimentação tá dentro dela, tem um papel preponderante também pra você conseguir melhorar também os seus colesteróis, o colesterol HDL, o LDL, tem sim, quanto mais, melhor. Então, melhor. Certo, Bruno? Perfeito. Maravilha. Se eu falar sobre a parte do treinamento aeróbico e as taxas lipídicas também, o primeiro trabalho que repensa a relação em treinamento aeróbico e a taxa lipídica vem de 64. Talvez que é aí que tenha tido essa coisa do só fazer uma caminhada já funciona. Porque eles viram que indivíduos que treinavam seis vezes por semana fazendo caminhada, calistenia, já melhoravam o colesterol total. E aí fica impregnado que é isso que funciona e nada mais. O que a gente pode fazer melhor. E quando eu falo de HDL, esse trabalho, ele pegou vários estudos e viu o seguinte, que quanto mais longa, esse aqui tá em inglês, mas dá pra entender, aqui é a duração do exercício aeróbico. E aqui são reduções do HDL total. Quanto mais longa é a sessão do exercício, maior é a redução do colesterol, perdão, desculpa, maior é o aumento do HDL, aumento do HDL, aumento do HDL, o HDL tem que aumentar. Então é o seguinte, quanto mais longa a sessão, mais você aumenta o HDL. Vamos lá, HDL na musculação tem que ser com carga alta, HDL no treinamento aeróbico tem que ser um treinamento mais longo, HDL é muito difícil a gente conseguir ter resultado, mas é possível se for bem feito. O bem feito é bom, se você combina os dois, intensidade longa, perdão, duração longa e intensidade alta, sucesso com o HDL. Porque às vezes a gente tem alunos que todas as variáveis epidêmicas de repíduos estão adequadas, mas o HDL não tá. Aí o treino tem que ser focado nesse HDL, e aí você tem que fazer o treinamento melhor para o escrito e que ele possa fazer dentro da logística dele. a gente se vira e faz, né? Agora, a frequência semanal para poder melhorar o HDL nos estudos não são conclusivos, ele tem uma mancha, não tem uma tendência de reto. A intensidade também do treinamento aeróbico aparentemente também não faz muita diferença para o treinamento do HDL e a intensidade. Então, intensidade, frequência, aparentemente não faz muita diferença, e sim a duração. Para o HDL tem que ser um treinamento mais longo. Então, resumindo, quanto mais longa a sessão, melhor. cada aumento de 10 minutos na duração do exercício melhorou o HDL e o mínimo de 120 minutos por semana ou 900 calorias você consegue ter um aumento muito maior. Aqueles indivíduos que não são obesos também se beneficiam mais também quando você faz esse tipo de treinamento. Quando a gente faz um treinamento também de HIIT para pessoas que têm disfunções no colesterol, a gente viu o seguinte que 10 semanas de HIIT três vezes por semana fazendo com a amostra de 77 indivíduos do exercício do peso corporal, a gente conseguiu melhorar o colesterol total e também o LDL. Por outro lado, o HDL fazendo o treinamento de HIIT não foi a melhor solução, não teve resultado significativo nem para os glicerídeos. E aí eu atribuo a isso àquele slide que falava o seguinte, tem que ser um treino mais longo, quanto mais longo melhor para o HDL. De novo, o HDL é o treinamento mais difícil para a gente conseguir ter resultado, não é impossível, mas é o mais difícil. Muito bom. Resumindo aqui tudo, resumindo todos esses slides sobre as epidemias e prescrição do exercício, eu posso fechar agora com muita atenção que é a hora da revisão. O HDL, a duração do exercício aeróbico é determinante, determinante é força de preferência de alta intensidade, para a gente poder ter alguma chance para atingir uma coisa que nem remédio resolve. LDL, praticamente quase que qualquer exercício bem prescrito, assim, quando eu digo qualquer exercício, não é para diminuir o que eu estou dizendo, qualquer coisa, não. Assim, bem prescrito, com razão, prescrito com qualidade, por nós, o LDL tem uma probabilidade muito mais alta, então isso incentiva a pessoa a fazer o exercício. Colesterol total, pelo menos 58 minutos por semana. E os triglicerídeos, mais facilmente no exercício aeróbico e treinamento de força, quanto combinado com aeróbico. então esses aqui, o HDL e o triglicerídeos são os dois que eu tenho que prestar mais atenção na hora que eu conversar com o meu aluno. Eu tenho que ler e tenho que saber interpretar o exame de sangue, né? Isso que é importante. Com relação também à natação, por ser um exercício de característica predominantemente aeróbico, a natação gosta de nadar também, então ela tem uma chance que ela se enquadraria nessa condição de treinamento aeróbico e que sim, melhoraria bastante o colesterol, sim, por conta dessa característica que foi feita do que eu pergunto. Assim como o tênis, assim como o basquete, que tem essa relação muito mais próxima do exercício aeróbico. Bruno, eu vou partir para o diabetes aqui também, no nosso sprint aqui legal, mas é isso, sim, você quer fazer alguma consideração, alguma pergunta que foi feita e que talvez tenha passado ou que você queira fazer também dependendo de pontuar alguma coisa relevante também para a sua experiência? Não, não, foi tudo, acho que foi tudo respondido aqui. E só na questão dos esportes, do basquete e do vôlei, o que complica um pouco é a mensuração da atividade. E a atividade física. É. Aquela coisa bem professoral do tipo exercício e atividade física, quando você mensurar todas as variáveis, fica um pouco mais solto e aí, é um bom ponto. Muito bem. Ah, não, estou fazendo uma hora de basquete, você vai olhar, ele está ali, lance livre, jogando, o máximo que ele vai fazer é buscar a bola de vez em quando. então... Exatamente. Exatamente. O próprio tênis, se você jogar em simples é uma coisa, jogar simples, outra coisa é você ter aula. Outra coisa é ter aula em dupla, aula é diferente também do jogo, então assim, você fica ali só sacando às vezes, várias vezes em dupla, intensidade lá embaixo, repetição só do gesto esportivo, motor, e é aula. Pois é, muito bem pontuado, perfeito, perfeito, ótimo. Galera, vamos caminhar aqui no diabetes então. Ó, reta final, cara, vocês estão demais, vão continuar com essa vibe, falta pouco tempo, 42 minutos aqui, quilometragem no relógio, o zoom vai fechar, então, cara, vambora, vambora, continuem comigo, eu vou continuar com vocês aqui super felizes aqui, contente, vamos que vamos, vamos que vamos. 14 milhões de pessoas no Brasil são diabéticas, são diabéticas. Se vocês conhecem, tem alguém que é diabético aqui, só por curiosidade? Eu nem perguntei de epidemia, se alguém aqui tem alguma disfunção do colesterol, às vezes a gente não mede tanto, porque a pressão, a gente mede com muito mais facilidade, né, como é um teste, não é vazio, é mais fácil de ter esse diagnóstico, ainda parece ser mais fácil o diagnóstico. Agora, diabetes, ou disfunção no, então, disfunção de epidemia, do colesterol, a gente tem que medir o exame de sangue, então, às vezes, infelizmente, o acesso à saúde aqui é mais complicado. Marco Antônio falou que tem diabetes, aqui tipo 1, tipo 2, Marco Antônio, escreve para mim, conta o que eu vou explicar aqui para a galera. legal, é o diabetes, um em cada três americanos, após os anos 2000, desenvolverão diabetes, e a vida, né, probabilidade, infelizmente, é isso mesmo, e a diabetes é uma doença terrível, terrível, é mortalidade por doenças cardiovasculares, ela causa, né, é um fator primário, né, para a mortalidade, para a cegueira também, doenças renais e amputação, então, é uma doença primária para isso, às vezes tem muita gente no Brasil que infelizmente não se cuida, né, não toma o remédio, não faz o diagnóstico, não se cuida, e aí a gente vê isso tudo acontecendo, é muito, muito triste, assim, por várias razões, por trabalho, por saúde, por questões mais psiquiátricas, é uma pena, é uma pena mesmo, assim, e essas complicações são todas desse jeito, né, 40% dos casos, né, podem chegar à amputação, dependendo da neopatia periféria que você tenha, pode causar cegueira também, e 30% também do risco de morte, muita gente não sabe o que é diabético, exatamente, o Cláudio colocou aqui no chat, muita gente não sabe, a gente não mede, né, tem que furar, tem que saber, é um teste não invasivo, hoje em dia também tem aqueles sensores na farmácia que você pode colocar aqui na pele para você medir, mas se você não tem o diagnóstico de diabetes, você não compra aquilo, então você não sabe se você vai ter, né, poxa, a pressão que é um método não invasivo, tão simples, a gente mal mede hoje em dia nas academias, por essas questões que a gente discutiu aqui na nossa apresentação, né, imagina essas outras condições, né, de referência também com o diagnóstico de diabetes ou medidas diabéticas também da glicose sanguínea, da hemoglobina glicada, para que aí o médico possa fazer, perfeito, o Cláudio colocou aqui hemoglobina glicada, é isso aí, já antecipou aí o slide, então é o seguinte, a gente consegue ter esse diagnóstico de uma maneira melhor e adequada, lógico que a gente não dá diagnóstico, ainda é o médico, né, perfeito, mas é bom saber, assim, pô, algumas histórias aqui bem tristes, estou lendo aqui no chat também, de amputação, são coisa real, assim, são relatos aqui pessoais que vocês estão dando aqui que contribuem bastante, assim, né, e às vezes acontece, com mais cuidado que a gente tenha, mesmo assim, pode ter o risco de amputação, e se não tiver cuidado, só piora, né, só piora, infelizmente. Mas o que é diabetes, no final das contas, tem dois tipos de diabetes, é tipo 1 e é tipo 2, eu poderia falar de outros e outros tipos, eu vou falar até da gestacional, mas a gente fechar aqui, as principais, é tipo 1 e tipo 2, a tipo 1 não produz insulina, então é dependente da insulina injetável, porque ela não produz, então tem que ter a injeção dessa insulina no corpo. E a tipo 2 é resistência à insulina, é a produzida insulina, só que há uma resistência, uma, ela é iniciada, iniciada no início, mais frequente na juventude e outras mais velhas, a partir dos 40 anos, começa a ter a prevalência da diabetes. 90% delas é do tipo 2, e 10% apenas é do tipo 1 mesmo, aí você vê, tem uma criança, aqui a Miri falando aqui de sobrinho, tem um sobrinho de 12 anos que desenvolveu diabetes tipo 1, porque a tipo 1, ela é mais associada mesmo à juventude mesmo, à população jovem, e o tratamento da diabetes envolve várias questões, que você me perguntava de lipidemia sobre a alimentação, exatamente, a nutrição, a insulina, a perda de peso, o remédio e o exercício que é o que nos compete, o resto a gente fica na questão do aconselhamento, você tem diabetes, você acompanha o nutricional, você consegue ir, como é que está o seu peso? Você está acima do peso, estou avaliando você aqui, e você sabe, inclusive, que você está acima do peso, eu fiz uma avaliação tropométrica de perimetria de cintura, e você está no risco, talvez aumentado aqui, até de outras questões, de eventos cardiovasculares, mas a diabetes que você tem, isso pode piorar para você, e você está tomando remédio, qual remédio você está tomando? Então, assim, é meio complicado, ou complexo, uma pergunta que foi feita aqui também da Marcela, se a avó dela tem diabetes, e toma insulina, e ela desenvolveu Alzheimer, se por acaso está relacionado, eu não sei dizer se está relacionado, eu nunca tenho nenhuma correlação, difícil dizer que não age, mas eu desconheço alguma relação, na ciência que eu já li hoje em dia, eu acredito que não tem relação entre o diabetes e o Alzheimer, uma pergunta que foi feita aqui, enfim, para a próxima questão aqui, e como é que, uma coisa interessante do exercício, é que como há também, essa questão também, da captação da glicose para dentro do corpo, o exercício, ele é fundamental justamente para ajudar nessa captação da glicose, do carboidrato, enquanto está em repouso, predominantemente, as calorias e a energia que a gente gasta, vem da gordura, enquanto começa a se exercitar, a se movimentar, há um shift, há uma mudança, o substrato energético que a gente usa, para formar energia, e aí, o carboidrato passa a ser mais prevalente, como o substrato energético para a gente, então o exercício acaba tendo um papel, muito importante, para a pessoa que tem diabetes, e aí, quando a gente fala de exercício, a gente lembra do glúteo 4, não sei se vocês já ouviram falar, na época da graduação, provavelmente sim, já ouviram já, vamos falar um pouquinho de fisiologia, que o glúteo 4, ele é um transportador da glicose para o músculo esquelético, interessante essa pergunta, a Catarina fez um complemento aqui, que não dá para vocês ver no chat, falando que Alzheimer seria uma diabetes cerebral, interessante essa correlação, legal, só agregando aqui, a informação aqui para o chat, interessante, interessante, procurar dar uma olhada nisso, o glúteo 4, ele é um transportador dessa glicose, e aí é o seguinte, a resistência à insulina, ela prejudica um pouco essa ação do glúteo 4, pois o glúteo 4, ele ajuda a entrar a glicose no músculo, então ela ajuda como se fosse um papel, é um carregador, um transportador, então ela ajudaria como se fosse um papel parecido, com toda a liberdade acadêmica aqui, a insulina, porque ela ajuda a transportar essa glicose para dentro, mas infelizmente essa resistência à insulina, que uma pessoa pode ter, ela prejudica a ação do glúteo 4, e aí pode levar ao aumento da diabetes tipo 2, só que durante o exercício, a gente aumenta de uma maneira exponencial, a ativação do glúteo 4, para que ela vá para a membrana e traga a glicose para a gente, então o exercício é benéfico, por quê? Porque ela ajuda no glúteo 4, para trazer a glicose sanguínea para dentro do músculo, daí ser metabolizado. Algumas considerações são interessantes, é o seguinte, que o portador do diabetes tipo 2, normalmente oxida menos gordura, com fonte energética, o que é ruim para o emagrecimento, você vê que às vezes a pessoa tem diabetes, tem até uma circunferência de abdômen bem exagerada, e aí o exercício, que é uma ferramenta poderosa, mas ele se beneficia menos, é uma condição e é a vida, só que indivíduos bem treinados, de pouco o glicogênio, e conseguem utilizar mais a gordura, você já viu, isso é uma coisa, uma condição fisiológica normal, natural, então se a pessoa que é bem treinada, ela consegue utilizar melhor a gordura corporal, então se você tem diabetes, e é bem treinado, você consegue pelo menos se equilibrar um pouquinho nisso, faz sentido para vocês? Faz, então a pessoa quanto mais bem treinada, melhor, então tem que fazer exercícios, tem que treinar, tem que ter uma boa frequência semanal, e 60% dos diabéticos, eles são também, eles também são hipertensos, ou seja, aquela bomba relógio nisso, então é o seguinte, caramba, então assim, se a pessoa tem diabetes, 60% delas são hipertensos, tudo aquilo que eu falei com hipertensão, está valendo agora para a população diabética, seis em dez, e aí a pessoa que tem um problema, que tem diabetes, que é hipertenso, ela tem o dobro de chance de ter um problema cardiovascular, o risco de mortalidade também, é muito maior para as pessoas que têm diabetes, e são menos condicionadas, ou seja, exercício seria fundamental, fundamental, e o diabetes tem que evitar ao máximo ganhar peso, outra contribuição aqui também do professor Mário, falando aqui no último concurso do magistério, para o professor de educação física na prefeitura de São João Meriti, parece que tiveram algumas perguntas sobre o impacto do exercício na pressão arterial, legal, olha só, mais uma vez, não era nem proposta aqui, pensar isso, o concurso, mas é legal saber que está ajudando, de alguma forma, alguns concursantes, também que a gente não sabe que pode cair, então, legal Mário, obrigado também, obrigatologia, é legal saber também que pode ajudar de alguma forma, assim, a ter um concurso público aqui, essa capacitação que o cara aqui disponibiliza para a gente, como eu falei para vocês, eu sou aluno também de várias capacitações, e é legal, a gente consegue ver valor assim, do que está assistindo, muito bom, é isso aí, parabéns para vocês que estão assistindo aqui a apresentação, mas ainda no sábado, espetacular, e mais um contudo, assim, uma informação interessante, que apenas uma semana de treinamento aeróbico, a gente consegue melhorar essa sensibilidade à insulina, efeito benéfico do exercício físico para a população diabética, uma sessão a gente melhora a sensibilidade, a diabetes, a gente não viu que ela é uma condição também causada por uma piora da sensibilidade à insulina, que carrega a glicose para dentro da célula, o exercício ele consegue uma semana do seu treinamento, e já melhora essa sensibilidade. Mulheres também, o homem não passa por isso, mas as mulheres, elas têm um risco também de desenvolver aquela diabetes gestacional, e aí o problema é que quando você desenvolve essa diabetes gestacional, você tem o risco de você ter diabetes pós, também em algum momento da sua vida, depois que você engravidou, enfim, teve seu filho, no futuro você tem uma chance aumentada de desenvolver diabetes, se você desenvolver durante a gestação. Só que um dado interessante é que pessoas que têm diabetes gestacional terceiro mês de gravidez, mas que se exercitaram durante esse período, elas melhoraram a glicose sanguínea, melhoraram a concentração de glicose pós-pandial, melhoraram a glicemia em jejum. Por acaso alguém aqui chegou a ter diabetes gestacional durante o período de gravidez, alguma mulher, só por curiosidade também acadêmica mesmo, puramente acadêmica, se tiver, coloca no chat, ou se conhecer alguém, alguma amiga, algum aluno, a Marcela falou que teve, e você, Marcela, desculpa, eu não lembro se você teve, e você tem diabetes, Marcela? Eu não lembro agora, desculpa, agora eu não lembro agora. Não, né, olha só, caramba, você treinou provavelmente durante esse período também, imagino eu. Legal, legal, mas tá vendo, a Marcela teve durante o período gestacional, e não tem, não desenvolveu diabetes depois, legal. Outra pessoa, eu tenho alguns relatos aqui interessantes, e outra dada muito importante pra caramba, são aspectos psicológicos também, né? Alguém perguntou sobre a glicose pós-prandial, é pós-alimentação, tá bom? Depois que comeu, fez uma refeição, você mede a glicose, ela tende a ser mais alta, só que tem, dependendo do nível que ela sobe, se for muito elevada, tem valores de referência pra isso, tá? Pergunta que fizeram aí, não lembro quem foi, não sei se tá do lado, enfim, e aí tá respondido. Aspectos psicológicos também, pessoas que têm depressão, tem maior risco também de ter, pessoas que têm diabetes, também tem uma relação, infelizmente, um risco maior e aumentado, de terem depressão em algum momento da vida. Vocês falaram da Alzheimer, tô falando de depressão, pra agregar vocês aí também, né? Olha só, a Mayara tá me falando também, que a irmã, também descobriu, depois de descobrir diabetes, teve quase depressão, pois é, pois é. Então tem uma relação, mais um relato aqui também, aqui de vocês, espetáculo. uma pena por ela, mas enfim, mas você vê que tem uma que confirma os dados e a ciência, né? É vocês confirmando a ciência, com as informações de vocês. Por isso que eu relato de vocês, e a participação do chat, é muito importante. Eu sei que vocês não conseguem ver o chat todo, eu consigo, eu não consigo, Fernanda, mas é importante porque a gente vai confirmando a ciência, né? E é bom, é bom. Como é que a gente pode prevenir também a diabetes, né? Com peso, se a gente não tem um peso tão grande, tão elevado, se a gente consegue conseguir manter o nosso peso dentro de níveis adequados, lembrando de IMC, relação de gordura corporal, variáveis antropométricas, relação cintura quadril, e também tendo um estilo de vida ativo, a gente consegue reduzir em 51% o risco de desenvolver diabetes. Só isso, só isso, metade. Por outro lado, crianças que foram, eles me deram um relato agora há pouco também, O sobrinho também que desenvolveu, e também tem uma outra pessoa que me falou também, uma jovem, que tem 13 anos, também tem diabetes, tipo um, porque o estilo de vida contribui bastante também pra isso, né? Então, a gente pega, isso aí também, ó, tá instagramável essa foto aí, Essa foto aí tá instagramável, manda pra aquele amigo, bota no Instagram, e me marca, Leonardo Bebe Brito, hein? Porque, ó, e o professor Bruno Rodrigues, pode colocar também instagramável aí pra gente, porque essa imagem daqui diz muita coisa. A gente consegue diminuir o risco dessa pessoa, de uma criança, de uma criança, de uma diabetes, limitando também alguns comportamentos, né? Se a gente consegue fazer com que essa criança seja ativa, e hoje em dia ser ativo no Brasil, tá cada vez mais difícil, por questões econômicas, por questões de segurança, espaço público, tá mais difícil. E aí que a criança, a concorrência também, claro, de você ficar sentado, até a relação aqui, jogando videogame, vendo uma série Netflix, enfim, via televisão, a criança não vê mais, Na verdade, a gente está no celular, né? Como a gente também está no celular, né? A gente não fica no celular. E a criança é um espelho nosso. Se a gente também é um exemplo, a criança está em nossos filhos, enfim, eu não tenho filho, mas enfim, é cachorro. Mas eles vão ser exemplos do nosso comportamento. Se a gente fica o tempo inteiro no telefone, a criança vai ficar o tempo inteiro no telefone também. Se a gente come besteira, a criança vai comer besteira. Se a gente vai no shopping e compra roupa, a criança vai no shopping e compra brinquedo pra ela. Somos espelhos. Então, se a gente tem um comportamento diferente e ativo, a criança vai ter também. E isso é rico de prevenção. A gente consegue prevenir, tentar diminuir isso. Então, novamente, esse slide também está gramado aí. Me marquem nas histórias de vocês, que depois eu reposto, tá? Que eu gosto. Mais um detalhe, assim, sobre a questão do exercício. Pessoas que fizeram aumento de força duas vezes por semana, melhoraram a ação da insulina, melhoraram a glicose em jejum e reduziram a glicose hepática. Reduziram a glicose hepática. Olha só. Só de fazer a musculação, mais uma vez, a gente sempre fica preso, enraigado com o treinamento aeróbico, a caminhada. E a gente esquece que a musculação é uma ferramenta poderosíssima pra gente poder prevenir e tratar também um diabetes, por exemplo. E como é que a gente se exercita com qualidade? Olha, pra fazer o treinamento aeróbico, pra fazer bem feito, também tem método. Se a gente fizer três vezes por semana, sendo que não mais do que dois dias consecutivos, ou seja, fiz segunda, fiz terça. Quarta-feira, se você puder, você desmarca, você não treina, você descansa, dependendo do nível do diabético. Porque lembra, essa consideração, a gente tem que levar também, porque dependendo do grau de diabetes que a pessoa tem, se ela tem um risco de amputação, se ela não enxerga bem, dependendo da logística que ela tem, tratamento que ela está, por isso que está essa recomendação conservadora, tá bom? Mas você pode fazer sim, três vezes. E dependendo também da dose. E quando foi feito esse posicionamento, posicionamento também, até do American Policy, posicionamento, também se você pensar também, dependendo em esteira, ponto do impacto, talvez dependendo da condição da pessoa, clínica e física e ortopédica, não seja a melhor ideia. Mas se ela puder variar isso, fazer uma bicicleta, um exercício de não impacto, pode ser uma estratégia muito boa. Entre 40% e 60% do VO2 máximo, parece que é interessante, mas intensidades superiores, que eu sempre falo, promovem melhores benefícios. Aquela caminhada é boa, mas pode ser melhor. 150 minutos por semana, uma caminhada 6.4 minutos por hora na esteira, é legal, bem legal. Hidroginástica é excelente alternativa. Vocês tinham que perguntar sobre a hidro e a natação mais cedo, é excelente, bem orientada, com a dose certa, é um espetáculo. Às vezes também, infelizmente aqui, no Brasil também, se ela aconteceu, hidroginástica, o pessoal começou a falar, não é bom para nada, não é bom para hidroginástica. O contrário, é bom para caramba, hidroginástica, é bom para caramba, para toda uma inscrição. É um excelente exercício. termo de regulação, com a temperatura adequada, nossa, é espetacular. Corrida também, se você fizer, você pode fazer menos intensidade para você ter os benefícios. Mas lembrando, quanto mais exercícios, e bem orientados, bem prescritos, muito melhor, muito melhor para você poder fazer. Treinamento de força, musculação, duas e três vezes por semana também, e não mais do que dois dias consecutivos. Três a quatro séries por exercício de produto muscular. Dez a quinze refeições, nisso estou dividindo para oito a dez. Progressão sempre. E lembrando, você pode não levar até a falha. Eu não gosto de levar até a falha, mas tem que ficar mais ou menos próximo da falha para poder treinar um aluno meu. Está certo? Ah, está. Poxa, não tinha lido aqui. Mas tem que estar aqui, próximo à fadiga. Cinco a dez exercícios para os grupos musculares. Progressão lenta. Progressão lenta, isso aqui são orientações macro, aí vai minha contribuição prática. Cara, uma coisa é a gente trabalhar com grupo, outra coisa é no individual. No individual, a gente pode pegar isso aqui tudo e começar a treinar o meu aluno com menos chances de errar. Mas o meu dia a dia, nada substitui o meu acompanhamento, eu escrevo, eu anoto tudo. O meu histórico, que eu tenho com o meu aluno, meu cliente, para poder daí fazer minhas progressões e sentir, tá bom? São questões aqui meio que particulares, mais a gente tem como melhorar cada vez mais isso no acompanhamento melhor. E quando eu falo aqui, gente, eu falo de hiperglicemia, alguém perguntou também de valores aqui também, né? Ah, poxa, estava alta a glicose sanguínea do meu aluno, não sei o que, tal, e quadros de hiperglicemia. Será que é realmente interessante a gente, né, treinar um aluno? Mas antes disso, o tratamento para quando você está com hiperglicemia e tudo mais, é tomar um remédio, fazer a diabetes. tem que perguntar aluno, você tomou seu remédio? Você tomou sua insulina hoje? Como é que você está? E tem alguns sintomas para isso. Muita sede, atreviado, hein? Excesso de urina, fome excessiva, acompanhamento de emagrecimento. São todos sintomas do possível quadro de diabetes. Cansar-se e sonolência, pele seca, dor de cabeça, dificuldades para respirar, hábito cetônico, por conta da formação de copos cetônicos para o organismo, endurecimento e espessamento dos paredes arteriais, envelhecimento precoce, redução da esperança de vidro. Isso tudo são quadros caracterizados pela interglicemia. E aí é o seguinte, portadores de diabetes tipo 1, foi a pergunta que foi feita agora há pouco pela Morgana, se tinha um nível muito alto para fazer exercício ou não. Se tiver acima de 300mg por decilitro, para quem é portador de diabetes menos tipo 1, não é recomendado que faça exercício físico. Portadores de diabetes tipo 2 podem realizar exercício, mesmo com a glicemia, mas tem que estar se sentindo bem. Se não está se sentindo bem, não força, não faça exercício. Então, respondendo a pergunta da Morgana, tinha um slide para ela aqui, então dependendo do tipo de diabetes, você pode fazer ou não pode mesmo. Pode com condições e não pode nenhuma hipótese. Tá, Morgana? Acho que eu respondi a sua pergunta aqui também. Beleza. Mais uma vez, agora vamos pensar na hipoglicemia, porque para quem controla a diabetes apenas com mudança de comportamento ou remédio viral, as chances são baixas de apresentar um quadro de hipoglicemia. Agora, aqueles que fazem exercício com tratamento de insulina pode acontecer. Eu tenho um... Tive um aluno que eu falei com vocês agora há pouco que ele teve um quadro de hipoglicemia e tem diabetes. Ele estava... Tomou café da manhã às sete da manhã, um café da manhã apenas proteico, então vocês vão imaginar no quadro. Ele foi caminhar na praia, voltou para a casa dele, isso tudo de manhã. Eu treino ele meio-dia, só. Ele chega antes na academia, pedala meia hora, depois faz a musculação. Não comeu nada, comeu às sete da manhã, fez caminhada na praia, pegou o sol, teve a angulação, pedalou, depois fez a musculação. E, obviamente, ele passou mal na musculação, né? Teve aí por insemia dele, né? Um cara de uma pessoa que tem diabetes teve hipoglicemia, para você ver como é que é a condição, né? E lá fui eu a ajudar ele, né? Enfim. E hipoglicemia tem esses sintomas, tremores, fraqueza, suor anormal. Já ouviu pessoa que diz, ah, suor no frio, sabe como é que é? Pode ser um gelado, né? Mas é, não estou dizendo que é hipoglicemia, mas são os sintomas. Eu espirrei, pode ser um sintoma de covid, pode ser um sintoma de alergia, pode ser um negócio no nariz, mas são sintomas. Quando você vai somando esses sintomas, você tem um quadro clínico e aí você começa a suspeitar de algo que possa estar acontecendo. Fome, ansiedade, nervosismo, formigamento da boca ou mãos. Você vai somando isso aqui tudo, vai sendo, opa, talvez esteja diante de um quadro hipoglicêmico. E aí quando você vai nesse exercício e quadro de hipoglicemia, né? Se a gente tivesse condições de medir também a glicose, hoje em dia, né? Com aqueles sensores, alguns alunos é caro, né? Mas às vezes com aqueles sensores, a gente pode dar uma olhada como é que está. Níveis de glicose abaixo de 100mg por decimitro, uma situação pré-exercício. Tem que melhorar a glicose sanguínea antes, durante e depois. O ideal também é comer alguma coisa de carboidrato. Esse meu aluno, por exemplo, agora ele leva uma bananinha light, ele leva uma corrente de proteína para poder treinar, para comer entre o treinamento. Ele começou agora a se acostumar depois do susto a comer um pouquinho de carboidrato. Ele sabe que o exercício, por conta daquela ferramenta do núcleo de quatro, ele potencializa a captação de glicose para dentro da célula. E daí, com isso, pode gerar esse quadro hipoglicêmico. E aí, o ideal também é você também estar com o médico. A gente conversou agora há pouco, ele leva a pressão, estreitar o relacionamento com o clínico geral dele, com o médico dele, para falar, ele está fazendo exercício assim, passou mal tal dia, fez esse tipo de exercício. Será que o remédio, o timing do remédio, o momento do remédio pode ser ajustado? É o médico que vai avaliar isso, não é, gente? Mas a gente pode aconselhar, a gente pode falar. E não, a gente só tem a ganhar quando estreita o relacionamento com outros profissionais da saúde. Esse foi o mais importante. Você passa a ser visto como autoridade, tanto pelo aluno, quanto pelo médico. Um trabalho bem legal aqui também, estou chegando na parte final já, tá, turma? Um trabalho bem interessante aqui, foi feito com relação a RIT e pacientes com diabetes tipo 2. Pô, será que pode? Será que não pode, né? Então, assim, é bem interessante, sim. Foi um protocolo de sete diabéticos tipo 2, idosos, 62 anos. E o protocolo é super básico, olha só, era na bicicleta, fazendo um minuto forte, um minuto fraco, um minuto forte, um minuto fraco. Protocolo que todo mundo aqui já prescreveu para algum aluno. E aí era apenas uma sessão de exercício. Mas esse protocolo eu já vi fazendo duas semanas e já vi fazendo meses, tá bom? Esse mesmo protocolo. A dieta estava controlada e a medicação também mantida, ou seja, eles não mudaram em nada a medicação que eles estavam fazendo. Eles fizeram um acompanhamento de 24 horas, 24 horas do acompanhamento da glicose sanguínea desses sete indivíduos. Alguém vai precisar que vocês prestem atenção. Se tiver um celular que vai estar pequenininho de repente essa imagem, mas vamos prestar atenção aqui comigo com o cursor aqui do mouse que vocês estiverem vendo aqui, que é o seguinte. Embaixo, são 24 horas do dia anterior ao exercício. Começando a monitorar às seis da manhã. Tá vendo que tá essa parte aqui, ó. Dia anterior, essa linha toda cheia, toda preenchida, não é pontilhada, é linha cheia. Olha os valores da glicose. Vocês estão vendo? Tem um comportamento. Esse momento aqui é o momento da comida, da refeição. Até respondendo aqui, acho que foi uma organização, não me lembro agora, do pós-prandial. Quando acabou de comer, tem um pico aqui, durante e logo depois na glicose, na glicemia sanguínea, na glicose sanguínea, durante o dia, 24 horas. Ela vai acompanhando, vai vindo e tudo mais. Essa linha tracejada, ela foi depois, depois, da sessão de HIIT. um dia depois da sessão de HIIT. Vocês conseguem ver que o comportamento da glicose, se você ver, aumenta mais ou menos nas mesmas horas e diminui mais ou menos nas mesmas horas, porque a refeição, as refeições foram todas mantidas, a medicação foi mantida, só que vocês conseguem ver que é menor, em comparação, o comportamento da figura é igual, só que a diferença de altura de glicose no sangue é bem maior, a diferença, está vendo só? Como que é muito menor aqui, um dia que teve esse exercício, ou seja, uma única sessão de exercício, uma única sessão de exercício, ela foi capaz de baixar durante 24 horas, 24 horas, os valores da glicose sanguínea. Interessante, um dia só, bem treinar, 20 minutos, isso aqui era um protocolo de 20 minutos, um minuto forte e um minuto fraco na bicicleta, incrível, e olha só a sensibilidade também, outro dado aqui, um outro estudo que eu acho incrível, incrível, meta final, que foi o seguinte, que pegaram um treinamento de 10 minutos em homens, só 10 minutos em homens, e que fizeram dois tirinhos só, dois tiros só, eu só não estou enganado, eram 30 segundos de tiro, eram 20 ou 30 segundos de tiro, velocidade alta, intensidade alta, esses 10 minutos, olha só a sensibilidade à insulina, essa aqui é a linha preta, olha só, com a bolinha preta, isso aqui foi depois do treinamento de HIIT, de dois tiros só, de 10 minutos, aumentou a sensibilidade, se você aumenta a sensibilidade da insulina, a insulina fica mais potente, insulina mais potente, você consegue melhorar e trazer melhor essa glicose sanguínea para dentro da célula, para daí ela ser metabolizada, isso aqui foi um dia sem exercício, essa branquinha daqui, um dia com exercício, olha só, 10 minutos, apenas dois tiros, esse aqui também, tem um gráfico também, um slide que dá para tirar um pinte desse slide aí, vou te contar, está em inglês aqui, mas enfim, é ciência, isso é para convencer para quem não faz isso, e para fazer, só fica 20 minutos, vem aqui, uma sessão só, lógico, devido começar a ficar mais bem treinado, a gente tem que melhorar e progredir, mas para dar um ponto de partida, um ponto de partida, esse slide é matador, cara, você não tem 10 minutos, dentro desses 10 minutos você vai fazer esforço duas vezes só de 30 segundos, duas vezes só, ou seja, um minuto de exercício, dois de 30, um minuto de só, você vai ter uma melhora da sua sensibilidade, isso não é você que é diabético, e aí qual exercício, cara, pode fazer agachamento, por exemplo, peso corporal, senta e levanta da cadeira, 30 segundos, o máximo de repetições possíveis que aquele aluno puder fazer, já é um treinamento bruto para esse aluno, bruto. Esses mecanismos de que o exercício físico possam melhorar o quadro de diabetes, é o seguinte, porque melhora ou aumenta a sensibilidade da insulina, o recrutamento de fibras musculares também, quanto mais fibras musculares a gente consegue recrutar, mais a gente consegue melhorar a sensibilidade da insulina e também do glute 4, tá? O recrutamento, quanto mais massa muscular a gente recruta, melhor. E também, através do glute 4, quanto mais a gente consegue sensibilizar e utilizar e aumentar a quantidade do glute 4, a gente consegue também ter um melhor, o maior benefício dos exercícios físicos para a pessoa que é portadora de diabetes. Vou fazer considerações finais aqui, Bruno, também, sobre a nossa apresentação de hoje. Eu acho que vocês foram incríveis, na verdade. Vocês participaram super bem, cara, o chat foi maravilhoso, sim, vocês participaram incrivelmente bem. Eu vou só pontuar esses 4 pontos aqui para vocês para a gente poder encerrar aqui a apresentação, ouvir o Bruno e tudo mais, e também se vocês tiverem alguma outra consideração para o entopor, você tem a capacidade de responder. Vamos lá, para fechar mesmo, Bruno, vamos nessa. O exercício aqui, regular, ele é leitura de texto, mas acho que é um resumo muito bom, acho que vale também um print de vocês. O exercício desempenha um papel crucial, crucial, no controle da pressão arterial, na leucemia, no perfil repítico, e contribui também de quebra naqueles benefícios a mais, que eu falei com vocês, olha, o exercício não vai dar benefício a mais, o remédio não dá o benefício que o exercício dá para vocês, ou seja, porque isso aqui, quem tem pressão ruim, quem é hipertenso, quem tem uma glicose alterada ou um perfil repítico alterado, tem um risco enorme de ter uma doença cardiovascular, e aí você tem um evento cardiovascular, também um fator difícil de mortalidade, então se você consegue melhorar isso outra vez, o exercício é fantástico, além de ter todos os benefícios adicionais. Na hora de escrever um exercício também, tem que levar em conta várias situações, ter o constrangimento físico, ter a idade, ter alguma limitação ortopédica, se a pessoa ter preferências e gostos, a gente não trabalha com rato, a gente trabalha com seres humanos, então também não adianta também de forçar a barra para alguns alunos, e falar, cara, eu não gosto, se você nunca fez exercício, se você não gosta, por que eu vou botar você para fazer isso quando você não gosta? Cara, tem tanto exercício que eu posso fazer de uma qualidade tão boa, poxa vida, que eu vou fazer você pelo exercício, eu quero te ajudar, eu, professor de saúde, eu quero te ajudar, te ajudar mesmo. A nossa supervisão, como profissão de saúde, e a progressão gradual do programa, esses são essenciais, progredir sempre, são princípios do treinamento, princípios da sobrecarga, é melhorar sempre, progressão, continuidade, e a pressão desse hipertensos, diabéticos, de epidêmicos, deve ser parte integrante e abordagem multidisciplinar, eu falei isso durante alguns momentos da apresentação, o Bruno, eu sei que concorda aqui também comigo, e tem que ter esse quadro, tem que ter o médico, tem que ter nutricionista, tem uma pessoa também na área da mini enfermagem, e sempre poder ter uma pessoa, inclusive, até psicóloga ou psiquiátrica também, eu acho de extrema importância, onde conversou mais cedo, algumas pessoas aqui pontuaram no chat, que até, sem ter necessidade, assim, caramba, minha pressão alta está relacionada à ansiedade, então, será que às vezes a causa, se a causa for ansiedade, eu tratando essa causa, será que eu já não resolvo a questão da hipertensão, que aí o profissional de saúde, uma equipe multidisciplinar, é que vai conseguir dar esse diagnóstico para você, então, galera, assim, bem bacana, essas foram as minhas considerações finais, poxa, Bárbara, Débora, todo mundo aqui trabalhando super bem, participava super, super bem mesmo, com prazerzaço, espero que vocês tenham adicionado também lá no chat, também, porque eu acho que é legal para caramba, lá no Instagram, está aqui no arrobo, me incluam lá também, vai ser um prazer, se alguém tiver alguma dúvida também, pode mandar pergunta pelo privado, hoje tem rodada brasileirão, então tem cartola que eu estou jogando, talvez eu assista cartola, tem flamengo, mas o que eu puder responder depois também, que ficar de dúvida aqui também, eu vou conversar com você e tudo mais, pode contar comigo, Bruno, como é que estamos aí de tempo? Não, a gente tem ainda 10 minutinhos aqui para fechar, está excelente, o pessoal interagiu bem aqui no chat, está bem, bem legal, só para, Léo, dar uma reforçada, que algumas pessoas perguntaram aqui para cima, para reforçar a questão dos grandes grupamentos musculares e dos pequenos grupamentos musculares. Ah, legal, com a interpretação do texto também que eu tive ali também, sobre grandes grupamentos e pequenos grupamentos, eu acho que o autor, eu traduzi, então eu traduzi também o que está no autor, mas aí eu falo a minha interpretação do que estava escrito ali, ele bota grandes grupos musculares, na verdade eu entendo que são muitos grupos musculares quando você fizer um exercício para pessoas que talvez queiram melhorar a sua pressão arterial. E aí, por exemplo, você pega um agachamento, caramba, você está trabalhando o corpo inteiro, né? Então talvez seja mais indicado do que eu fazer uma rosca bíceps para poder que seja um foco para mim melhorar a pressão do meu aluno. Por outro lado, na prescrição bem feita, eu posso ter tanto agachamento, tanto um peitoral, uma barra, e também ter os exercícios que sejam unarticulares, que eu esteja trabalhando apenas um tipo de articulação e apenas um músculo, não tem problema nenhum. Agora, se eu focar apenas em exercícios unarticulares, eu talvez não seja, talvez a melhor estratégia. Uma outra forma de você manipular também é fazer exercícios fora de máquina. Quando você faz um exercício fora de máquina, que pode ser uma rosca bíceps, só de você ter todo aquele processo de estabilização que você tem que ter, você já vai trabalhar vários grupamentos musculares e muitos grupamentos musculares. Então, você está hackeando o sistema. Estou fazendo uma rosca bíceps, que é unarticular. Em tese, uma visão muito fechada é só o bíceps, só que, na verdade, eu estou trabalhando o corpo inteiro e grandes grupamentos musculares e muitos grupamentos musculares. Mas essa pergunta foi muito boa. Exatamente isso. Parece que toda a literatura parte para esse consenso dos multiarticulares e do exercício livre. Acaba que tem uma estabilização também do core para manter a postura em pé. Então, você acaba trabalhando e fazendo esse fluxo sanguíneo gerar um pouco mais. Então, é perfeito. Bem por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem aqui, deixa eu ver, a última aqui, do Adalberto. Um valor limítrofe para o hipertenso fazer atividade física. Pois é, não está com... Pois é, não tem hoje em dia, antigamente, o American College botava um consenso para isso. Hoje em dia está meio complicado. Não coloca mais um consenso de valor limítrofe. O que eu posso botar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Só um instantinho rápido aqui. Não sei se vocês estão vendo a tela ou não, não faço ideia. Está aqui, está aqui para a gente. É legal. Eu vou só achar aqui um slide que ele fala o posicionamento que é o antigo do American College que tinha. Vocês continuam vendo, né? Que é isso aqui, procurar manter a pressão abaixo de 220 ou 105. Talvez uma pressão acima dessas para um aluno chegar para treinar, talvez não seja mais indicada para ele fazer exercício. Lógico, não é uma coisa estanque, né? É você chegar com esse aluno. Você já chegou meio que esbaforido, numa situação de estresse e você mede a pressão dele. Está alta, dá uma segurada, dá uma conversar, a gente bota ele numa esteira, faz uma caminhada baixa, a gente sabe que a caminhada também, com menor intensidade que seja, ela ajuda também a diminuir a pressão arterial dele, começa a conversar, vê, tomou o seu remédio hoje, não tomou, tem uma coisa fora do normal. Às vezes, ficou puramente com uma questão emocional, talvez já seja o suficiente para que uma caminhada leve durante um tempo já seja o suficiente. Ou assim, porque é o seguinte, está bem o seguinte, aluno mandar o aluno embora, eu odeio fazer isso. Se o aluno chegou para treinar, alguma coisa ele vai fazer comigo. Nem que eu bote para alongar comigo, que em tese os valores metabólicos não vão ser muito alterados no alongamento, então tento fazer alguma coisa com ele. Agora, aluno chegou, mandar embora, eu não faço. Não sei, mas chega assim, muitos, uma condição que eu vejo claramente que ele está passando mal, está desmaiando, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, eu vou fazer alguma coisa com esse aluno. Que seja um alongamento, que eu tenho, eu também procuro ter também números de segurança dos meus alunos particulares. E as academias costumam ter também. Então, também é entrar em contato com essas pessoas. olha, chegou aqui desse jeito, olha só como é que ele está, não sei o que, trará, está aqui, está fazendo, estou monitorando também minutos e minutos, eu vou monitorando a frequência, a pressão arterial dele também e essas variáveis expressóricas para saber como é que ele está. Mas, a princípio, eu me basearia nessa recomendação, de 220 por 105. Se o cara chegar com 18, eu acho alta. Então, eu faria alguma coisa com intensidade menor, mas eu não mandaria para casa. Acima de 220 por 105, eu tentaria segurar esse aluno durante um tempo e esperar para ver se baixaria a pressão dele, monitorando. É, tem aquela questão também nossa do lado humano, de estar ali do lado da pessoa e sabe lá o que ele está passando, vai ver só você ali conversando com ele, você já vai conseguir impactar ali na saúde dele no momento dele. Tem uma amnésia bem feita mesmo, sabe? Tomou remédio, não tomou remédio, o que você comeu? Comeu alguma coisa diferente para tentar cercar a causa dessa pressão ter aumentado. Se aumentou por nada, aí é uma coisa que eu fico mais preocupado, porque o emocional afeta muito. Então, assim, se aumentou por causa emocional, eu confesso de verdade, é normal que aumente, gente, não é nada normal. Agora, se está sempre aumentando, se está sempre emocionalmente instável, aí eu tenho que ver por que você está sendo emocionalmente instável com tanta frequência. É. Léo, acho que a gente fechou aqui, foi excelente. Esse tema foi muito bem escolhido aí pelo pessoal que fez essa escolha, você foi o cara certo para falar sobre isso. Essa questão da síndrome metabólica era o assunto em voga antes da pandemia, o COVID veio e bagunçou um pouco, tomou a frente, o COVID veio e tomou a frente de todos os problemas, mas é importante a gente falar isso e a categoria saber quais são os novos posicionamentos, tudo, então foi, a aula foi excelente. Eu tenho um padrão que não é nada científico, não, é observacional mesmo do dia a dia, eu vejo se a capacitação foi boa pela aderência dos participantes, porque às vezes você começa lá em cima e vai caindo, 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 caindo. A sua não, a sua começou lá em cima e ficou, todo mundo até o final, quer dizer, o tema é importante, a didática foi legal e aqui pelos comentários acho que está bem claro isso, todo mundo elogiando bastante, então, mais uma vez aí, em nome dos colegas, transmito aqui, muito obrigado, foi excelente, nota 10, em nome do conselho também, agradeço essa sua disponibilidade, você é um cara que está sempre disposto a ajudar a categoria, então, ótimo, abra aí agora as suas considerações aí, por favor. Legal, Bruno, assim, a educação física é a carreira que eu escolhi para a minha vida, que eu escolhi para mim, eu venho de uma outra faculdade, eu mandorei para isso, para ser profissional em educação física e contribuir para o conselho é um legado mínimo que eu penso que eu consigo retribuir de alguma forma para os profissionais, então, assim, é muito orgulho mesmo, estou até meio emocionado aqui, é um orgulho mesmo, assim, contribuir a ajudar no CREF, porque eu acredito demais, assim, na gente, sabe, eu acredito no nosso potencial e a galera, assim, aqui falando, tem gente que eu conheço aqui, Renata, aqui falando, tem gente que está super animada, assistindo aqui a apresentação, trocando ideia, poxa, super humilde aqui, todo mundo aqui conversando, trocando como profissionais que somos, então, assim, sempre que chamarem, eu vou, é um tema realmente, são três horas, você viu o ritmo que foi aqui de informação e participando do chat da galera e para poder trazer o máximo de informações possíveis, objetivas para o pessoal aqui, então, assim, o assunto não se esgota, é missão de cada um também buscar mais informações sozinhos, mas acho que é um bom ponto de partida, de atualização, para segunda-feira já aplicar e conversar com os alunos, então, eu que agradeço super ao CREF aí também e estou sempre à disposição mesmo, galera, muito obrigado aí, eu agradeço bastante. Tá, então, só reforçando aqui, o pessoal está nervoso aqui perguntando sobre o material, os slides ficam lá no site, no aplicativo, é só na semana que vem, lá pela quarta-feira, é só procurar lá que já vai estar lá o material, agradecer a Fernanda, o pessoal aí dos bastidores do conselho, nossos anjos da guarda, eles não aparecem, mas eles que fazem tudo isso aqui acontecer, então, muito obrigado aí, estão aí no sábado trabalhando, então, muito obrigado, e também agradecer a todo mundo que ficou aí, foram quase 200 pessoas aí o tempo inteiro observando, então, foi ótimo, o pessoal trocou a praia, trocou o passeio com o filho, ou aquela compra no mercado, que a gente sabe, é importante, é que tem que fazer, o pessoal trocou por ficar aqui estudando, adquirindo conhecimento, então, vocês estão de parabéns, e vamos lá. Tchau, boa tarde, muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,